Bom dia, senhoras e senhoras. Grande prazer recebê-los. Muitos de senhores já estiveram conosco nos dois eventos que nós realizamos ao longo da semana. Tivemos um evento sobre qualidade na quarta-feira. Tivemos uma reunião da Câmara Técnica de Relacionamento de Prestadores e Operaturas e Contratualização ontem, que é justamente o tema dessa audiência pública de hoje. Como eu ressaltei ontem na Câmara Técnica, e vou ressaltar aqui novamente, o objetivo dessa audiência pública é permitir que aqueles que não tenham tido a oportunidade de participar da Câmara Técnica, por limitação, primeiro, de espaço, nós temos um ambiente para recepção de público externo, e é bastante acanhado, bastante precário, que comporta pouquíssimas pessoas. A gente tem na nossa Câmara Técnica em torno de 50 pessoas, e já fica bastante apertado o local onde a gente realiza as nossas reuniões, então não seria possível incluir mais entidades, mais representantes. Então, por isso, nós tivemos que fazer a negativa das solicitações que chegaram até nós durante esse período, mas sempre nos comprometendo que abriríamos um espaço para que aqueles que não puderam se manifestar, se manifestassem, e por isso estamos aqui hoje. Muitos dos temas já foram exauridos ao longo das reuniões da Câmara Técnica, a gente tinha uma expectativa que a Câmara Técnica fosse ser concluída ontem, nós não conseguimos concluí-la, porque são muitos temas, são muitos temas polêmicos, são muitas divergências que a gente está caminhando para os consensos, mas ainda não conseguimos construir todos os consensos necessários, faremos pelo menos mais uma reunião ainda da Câmara Técnica, então, este ambiente aqui é um ambiente em que toda e qualquer consideração, sugestão e contribuição certamente será acatada, será incorporada, no âmbito do que nós vimos discutido na Câmara Técnica. Não vai haver nenhuma predileção para o ambiente. O que foi discutido na Câmara Técnica, obviamente, com maior profundidade, a gente consegue ter um pouco mais de segurança no debate para fazer as incorporações e os acatamentos, mas isso não impede que aqui sejam apresentados argumentos tão bem fundamentados e tão razoáveis que também vão gerar esse acatamento. A pedido da nossa equipe de eventos, eu vou informar que esse evento está sendo gravado, está sendo transmitido via internet, e todas as apresentações e manifestações que aqui forem feitas serão disponibilizadas no site da ANS, para que toda a sociedade possa ter acesso a essas informações. Então, a gente não vai solicitar pontualmente a autorização de cada um daqueles que se manifestarem, porque essa manifestação vai estar expressa no momento em que o representante ou qualquer outro participante manifesta a sua contribuição aqui na audiência pública. Essa manifestação já estará sendo divulgada para a sociedade em geral. Então, é importante dar essa informação nesse momento de abertura da audiência. Vou fazer aqui a passagem do baristão para os diretores que vieram prestigiar a nossa audiência pública, o doutor Rogério Scalabel, a doutora Simone Freire, os demais diretores não estão aqui porque estão afastados do nosso ambiente de trabalho, um por um bom motivo, outro por um mau motivo, mas não puderam estar. Já tinham manifestado, inclusive, o interesse de estarem aqui conosco, infelizmente não puderam estar, mas certamente numa próxima oportunidade estarão o doutor Juliano Fronseca e o doutor Paulo Rabino. Vou passar aqui o doutor Rogério Scalabel para fazer as suas considerações e depois a gente retorna para fazer a instalação da mesa de abertura. Olá, bom dia a todos. Olá, olá, olá. 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 Bom dia. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a gentileza da presença de todos vocês. É importante, como o doutor Rodrigo disse, nós ampliarmos o debate o máximo possível para que todas as instituições, todas as partes, todos os prestadores tenham mais do que voz, tenham até mais do que participação, tenham uma interação na construção das ações, dos atos, das normas e das questões voltadas para a qualificação da saúde suplementar e a qualificação do ambiente regulatório. Então, sem muitas delongas, que o importante, na verdade, é o debate, queria aqui agradecer mais uma vez o convite também de poder participar dessa importante discussão, dessa importante audiência e, só assim, juntos, nós poderemos construir uma saúde suplementar com maior qualidade. Muito obrigado. Bom dia a todos. Vou repetir aqui os meus colegas e agradecer a presença de vocês. Nesse evento é muito importante a participação conjunta e amplificada, né, o que a sua audiência pública faz é amplificar o alcance da discussão. O Rodrigo falou ontem, teve a Catec, é um ambiente mais fechado por inúmeras razões que a gente precisa fazer um ambiente mais controlado, senão acaba em alguns momentos virando uma catarse e não se avança na discussão dos problemas. Mas esse é um ambiente maior porque já vem com o resultado de discussões prévias para que vocês possam todos se manifestar e serem ouvidos pela agência. Essa semana foi uma semana bastante importante dentro da Diretoria de Desenvolvimento Setorial com eventos de extrema relevância para esse mercado, né, mostrando a forma como a Dias, não, as mãos do doutor Rodrigo, está sendo encaminhada de dar mais voz e trazer o outro lado para que são os prestadores também como ponta desse debate. Durante muito tempo, e eu posso dizer isso porque estou há muito tempo lá, houve, de fato, uma certa dificuldade da agência de poder ouvir, pensar a melhor forma, em que momento, como fazer, embora muitas coisas tenham sido feitas pela doutora Marta anteriormente, pelo doutor Bruno Sobral também, que inaugurou essa levada de falar com os prestadores. Mas agora eu acho que a gente já está atingindo um outro nível, é razoável, a agência já está mais madura. Então, se amplificam os canais e espaçam, provavelmente, a serem permanentes, né, uma porta sempre aberta para este outro ponto da regulação que é o prestador, né, não é só a operadora, não é só o consumidor. O prestador tem uma parte aí também, eu acredito que vai ser objeto da discussão aqui, a parte que me cabe nessa contraatualização, que é a abertura e manutenção de um canal de reclamação para o prestador via a diretoria de fiscalização da ANS, que está sendo já desenvolvido. E eu vou, não sei onde o Marco está, para ele não se assustar na hora que eu falar NIP, porque não é NIP, não é NIP, tá, não é NIP. Vou, melhor, assim, pronto, não é uma NIP, mas é. Então, aí eles vão falar, vão explicar para vocês como é que isso vai ser feito, eu espero que vocês aproveitem bastante, né, façam as suas colocações, sejam ouvidos e, principalmente, contribuam, né. Esse não é um ambiente de pegar o microfone para reclamar das coisas, esse é um ambiente de pegar o microfone para trazer contribuição efetiva para a regulação, porque é para isso que nós estamos aqui, para ouvir vocês. Muito obrigada, aproveitem bastante. Bom, tenho que agradecer muito a presença dos dois diretores aqui, e, sem, obviamente, nenhum demérito aos demais, pelo contrário, eles contribuem muito para esse ambiente, mas essa interlocução entre diretoria de desenvolvimento satelial, diretoria de produtos e diretoria de fiscalização, que vai concretizar as ações oriundas desses debates, porque ambas as diretorias têm relação direta com as matérias que estão aqui sendo discutidas e já vem se colocando como grandes apoiadores dessa iniciativa, vem se colocando à disposição para contribuir efetivamente. Estive conversando recentemente com o doutor Rogério sobre o que a gente pode aproveitar deste ambiente de debate para aprimorar, inclusive, as questões relativas ao descredenciamento de prestadores dos produtos e das operadoras. O doutor Simônio já adiantou aqui a conversa que a gente vem tendo sobre o aprimoramento do canal de apresentação de reclamações para esta relação entre operadores e prestadores, embora haja uma expectativa maior dos prestadores quanto a esse canal de reclamação. Obviamente, os operadores também poderão se utilizar deles. Conversamos ontem, inclusive, com os conselhos profissionais para que nos apoiem nessa iniciativa, já que a gente não tem ação direta e face aos prestadores, mas os conselhos podem contribuir conosco para que a gente coiba todos os excessos. Os excessos serão cometidos por todos os lados. Então, agradeço demais mesmo a presença dos dois. Tenho certeza de que esse apoio será fundamental para a gente atingir os melhores resultados. Para a gente não se alongar mais e não perder muito mais tempo, a gente encerra essa mesa de abertura. E eu vou convidar aqui o doutor Daniel Pereira e Gustavo Macieira para comporem a mesa conosco, para que a gente comece a fazer a apresentação, que foi a apresentação inicial feita à ACATEC, em que a gente delimita todos os problemas que nós já identificamos nessa relação prestadores-operadoras e, a partir desses problemas, a gente possa traçar aqui os nossos debates ao longo do dia de hoje. Muito obrigado, diretores. Até a próxima. Obrigada. 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 Bom dia a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Espero que tenhamos um dia de muitos debates aí. Já diretamente indo para a apresentação, Gustavo. Só vou fazer uma breve explicação antes da dinâmica do nosso evento. Gustavo fazendo a apresentação agora, percorrendo todos os problemas regulatórios que nós identificamos, com opções de encaminhamento. Vou pedir só a paciência de vocês para esperar a Gustavo acabar a apresentação completa. Então, a gente volta desde o primeiro tópico e começa a debater tópico a tópico. A primeira inscrição, a gente vai fazer a apresentação se for acessar. Ou tem a palavra aqui, Gustavo, por favor. Obrigada. Obrigada. Bom dia. Isso não funcionou, tá? Vou começar a pedir uma desculpa para vocês. Acaso minha voz falha, eu estou amanheci sem voz, estou um pouco melhor agora. Mas vamos ver se vai durar até o final da apresentação. Obrigado por terem vindo. Espero que vocês consigam ter uma noção do que a gente está realmente discutindo, de como a gente está encaminhando esse assunto com toda a seriedade, com todo o esforço de ouvir todas as partes e tentar chegar a um denominador comum, se não a melhor opção possível diante de opções que nem sempre são aquelas que a gente tomaria no dia a dia, mas são as opções que a gente enxerga uma viabilidade. Aqui eu tenho só um panorama de como foram as reuniões da Catec, o que a gente discutiu em cada reunião. A quarta reunião está em encerramento, porque como ontem a gente ficou o dia todo em função dessa reunião, a apresentação foi feita antes, foi feita na quarta-feira. Então, como a gente imaginava que ia terminar as discussões ontem, eu já me antecipei e coloquei em encerramento. Mas não encerrando, já vamos ter mais uma pelo menos. Então, a primeira reunião foi discutida a remuneração de materiais e medicamentos do hospitalar. Isso, se você se recorda, havia uma RN da ANS, a 241, que trazia uma regra sobre essa questão, e essa RN foi revogada pela 363. E, embora não tenha sido contradita, as normas, os presentes que estavam naquela RN não foram contrariados na nova RN, gerou um lapso aí na norma de regulamentação. E os debates estão crescendo, a gente está com inúmeros problemas, tanto na esfera administrativa da ANS, quanto na esfera judicial a respeito desse tema. A segunda reunião se ocupou da remuneração de pacotes em consultas de oftalmologistas, também foi uma denúncia que chegou a gente via administrativa e também via judicial, através de uma demanda do Ministério Público Federal, sobre a discussão de como devem e se devem ser formatados pacotes para o pagamento de consultas em oftalmo. Esse tema está delimitado em oftalmo, mas ele se enquadra em qualquer especialidade. Também foi discutido na segunda reunião a inadimplência contratual, num âmbito mais amplo, de as causas que são inadimplidas, além de formas que a gente tem a fazer de aproximar o diálogo entre as partes. Porque muitas vezes a gente diagnostica que a inadimplência decorre de uma falta desse diálogo. Na terceira reunião, a gente já foi para pontos mais específicos de descumprimento, que foram a aplicação regular de reajuste. E essa questão da não adoção da tabela TUS na contratualização é uma questão mais nossa mesmo, mas que a gente achou por bem discutir, porque os contratos a gente visualiza que muitas vezes não estão de acordo com o normativo, então não prevém as obrigações, os procedimentos, serviços contratados na forma determinada, que é conforme o padrão TIS, usando a codificação TUS. Há rescisão contratual, que sim, aí sim é uma inadimplência contratual séria, subnotificação de irregularidades por prestadores, que a gente já que nos ficou também com um problema, muitas vezes a gente não tem conhecimento de um problema que acontece no mercado, porque os prestadores têm dificuldade de acesso a gente, seja porque eles têm receio de fazer uma denúncia nominal, porque temem sofrer represados, ou seja porque a gente exige mesmo uma série de documentos para entrar com uma demanda, até para a gente poder fazer a curação. Muitas vezes uma denúncia chega, se a gente não tiver documentação, a gente simplesmente não tem o que fazer. Por mais que a gente veja que há uma plausibilidade naquela denúncia, a gente não consegue avançar. Também foram, foi discutida a questão envolvendo OPMEs e a contratualização. Por mais que a OPME seja um assunto polêmico, a gente já teve lá todo aquele escândalo da OPME, que a origem foi, se eu não me engano, uma reportagem no Fantástico, sobre fraudes, sobre a otimização de OPME. é um tema que a gente não viu dentro da contratualização uma forma muito eficiente de tratar. A gente já tem um tratamento sobre a OPME, tentando inibir fraudes e solicitações descabidas pela RN do Rol, que trata, que determina que o médico tenha que prescrever até três, se eu não me engano, marcas de órtese e prótese para ser escolhido pelo operador. Assim, dificultando que seja feita uma combinação, o que ele ganha a feira vantagens, conforme foram apuradas naquela investigação da órtese e prótese. A quarta reunião, a gente discutiu os temas, a gente conseguiu chegar na discussão até ali o ponto de inadimplência contratual. Quando a gente ia falar em inadimplência contratual, tópicos específicos, precisamente, a gente ia começar por glosa. Não foi discutido, ficou para a próxima. Então, começando aqui o item número um, remuneração de materiais e medicamentos de uso hospitalar. Inicialmente, eu passo o entendimento que a INS tem atualmente. Como eu falei, a gente tinha uma norma, que era a 241, que trazia previsões sobre a necessidade ou a possibilidade de se prever dentro do contrato de prestação de serviço um valor separado, além do valor de aquisição do medicamento, um valor separado para compensar todos aqueles serviços feitos pelo hospital para a dispensação, para a utilização daquele medicamento. Então, enumerados lá, contavam na 241. serviço de seleção, programação, armazenamento, distribuição, manipulação, fracionamento, unitarização, dispensação, controle, aquisição e outros medicamentos utilizados pelos prestadores. Enfim, isso saiu da norma. A norma atual, ela prevê a possibilidade de utilização de tabelas como referência e ela não veda a adoção de uma remuneração extra para esses tipos de serviço, até porque a ideia é justamente que o valor seja repassado conforme o gasto de tiras. Ninguém quer que, acho que nem as operadoras desejam que os hospitais tenham prejuízo nessa utilização de medicamento. O que está se discutindo, no entanto, é a utilização de tabelas de entidades privadas cujos preços são muito superiores aos praticados. Então, foi nesse sentido que chegaram denúncias na agência, tanto do CAD quanto do MPF, além das denúncias específicas, que umas tabelas privadas, especificamente as tabelas que foram nominadas para a gente foram as tabelas cíclicas, índice, em que materiais e medicamentos, às vezes, tinham preços mais de mil por cento superior aos preços de efetiva comercialização. E como na contratualização essas tabelas eram utilizadas, acabava gerando um lucro exacerbado pela comercialização dessas. Então, para resolver esse problema, a gente tentou resgatar a lógica da 241, bem como a razão pela qual ela foi editada lá atrás, ali está, no último tópico, a norma havia sido publicada no contexto da publicação da resolução 3 de 2009 da CEMED, que vedava a utilização do preço máximo ao consumidor para os medicamentos de uso restrito hospitalar. Consistia numa prática de mercado em razão de custos para os hospitais serem superiores ao método custo de aquisição dos medicamentos. Antigamente, lá em 2009, era padrão se utilizar esse PMC para se remunerar esses medicamentos e materiais. Esse PMC era previsto pela CEMED, era um preço que tinha uma margem em cima do preço de fábrica, então já era utilizado como forma de recomposição. Quando foi vedada essa utilização, com a premissa de que os hospitais não eram farmácias, não eram o local apropriado para a venda, então não teria essa relação de consumo, acabou gerando um problema, porque já era uma prática de mercado consolidado e acabou gerando muito prejuízo para o hospital. Nessa esteira, a gente teve que fazer editado RN241. Então, as discussões seguiram dentro da Catec, a gente chegou a algumas opções que a gente entendeu viável, muito embora o Rodrigo já salientou isso ontem na reunião da Catec, eu saliento aqui também, isso não é um bom exaustivo de opções, a gente pode ter opções que a gente não pensou, por isso que esse material é todo ampliado, amplificado aqui, tanto dentro da Catec quanto na própria audiência pública, para se vocês tiverem, visualizarem alguma opção diversa, vocês podem dar contribuição. Num contexto de Catec, a gente fez análise do que a gente recebeu, algumas coisas a gente tem que colocar como opção que a gente já entendeu que não era viável, sob o ponto de vista legal fazer. Então, pode ter opções aí que vocês vislumrem, também que a gente já possa ter vislumbrado e excluído. De qualquer forma, sempre é bom a gente receber novamente, às vezes vocês têm fundamentações diferentes, que podem fazer a gente olhar com outros olhos. Então, passando às opções, uma é aquela opção tradicional de que a gente sempre pode deixar de fazer algo, quer dizer, manter a situação como está. É a avaliação. É mais crítico, é mais oneroso para todos, para todas as partes. Fazer uma alteração normativa ou manter como está. Porque, como eu falei, manter como está significa eu aceitar o que era feito antes, mas eu não estou prevendo ela expressamente. Então, isso acaba fazendo com que essa cláusula que preveja essa remuneração adicional, muitas vezes não esteja presente. A opção B é a manutenção do entendimento vigente, no aspecto legal mesmo, mas com um aditivo aí na norma, sobre questão de transparência. Tudo que a gente faz hoje em dia, já há de uns tempos para cá na agência, a gente visa muito a transparência. Tudo que a gente pode fazer para divulgar as informações para a sociedade como um todo, a gente está fazendo. Então, nesse sentido, a gente tem essa intenção também de botar cláusulas obrigatórias e até informações obrigatórias no contexto de uma equilíbrio que a gente tem na transparência 389, que é de deixar claro para todos os envolvidos os custos dessa relação. e ali eu estou, está ali, permita a solicitação do prestador, quer dizer, ao prestador, pela operadora, de documento comprobatório que contém o valor da aquisição dos medicamentos. A ideia é, se você tem um medicamento que foi adquirido pelo prestador por R$10, ele não possa vir e cobrar R$500, que isso é uma coisa que já foi levantada, inclusive, dentro dos debates do reajuste, da nova metodologia de reajuste, como sendo um dos vetores que puxa o preço para cima dos reajustes planos de saúde. Outra opção seria a definição e regramento que os contratos entre operadores e prestadores devem prever em rúbricas distintas o valor de aquisição de medicamentos e materiais, materiais e medicamentos hospitalares, demais taxas referentes ao serviço de seleção, programação, armazenamento, aquela coisa toda. Por que isso? A gente teria facilmente discriminado num contrato, e na verdade, na relação mesmo das partes, o que a cobrança está sendo feita sobre qual argumento. Quer dizer, se eu estou cobrando R$10 por um medicamento, é porque ele custa R$10. Só que pode ser que ele custe R$10, e além desses R$10, todos os custos do serviço somem mais R$20, e aí se cobre R$30, não tem problema, desde que isso esteja corretamente discriminado na fatura. Até por uma questão que o MP se preocupou com isso, quando ele fez a denúncia, uma questão tributária, porque quando a gente está falando da aquisição de serviços, aquisição de medicamentos e produtos, a gente está falando de recolhimento de ICMS, e quando a gente está falando de serviços, a gente está falando de ISS. Isso tem questões de alíquota, que são diferentes, eu não sei dizer qual que é maior e qual que é menor, mas principalmente do ente a qual vai ser pago. O ISS é pago para o município, o ICMS é pago para o Estado. Então, você tem impactos tributários aí, fortes nessa indefinição, nessa, você colocar tudo na mesma cumprida. A opção D é vetar na contratualização entre operadores e prestadores a inclusão de clausas que prevejam ou autorizem o uso de qualquer tabela de serviços privadas de medicamento. Isso a gente faz um adendo aqui, não é qualquer tabela privada, o termo acabou ficando genérico demais, porque uma tabela que fosse negociada entre operador e prestador, ou entidade representativa, não teria problema. O problema são essas tabelas meramente privadas de entidades com fins lucrativos que fazem uma tabela e divulgam e você tem que assinar para, enfim, símbolos, brasil, índices e outras congêneres. Além disso, vamos lá, que preveja ou autorize o comércio, revenda com obtenção de lucro dos medicamentos e materiais hospitalares, isso na estira do regramento da própria SEMED, que veda isso, ao invés de um simples reembolso, que é o caso ser o adequado, você recompor o valor que foi gasto pelo prestador. Aqui eu já vou passar para o item 2, como foi explicado pelo Daniel, a gente vai fazer a apresentação toda e depois ao final, que a gente vai abrir para discussões. Aqui a remuneração por pacotes em consulta de oftalmologia. O entendimento atual da INS é que esses pacotes não são vedados, eles estão dentro do preceito da autonomia de vontade, que as partes têm que negociar reajuste, reajuste e reajuste não contrato. Isso está dentro do preceito das práticas contratuais normais, autonomia da vontade é um dos princípios que rege qualquer prática contratual, muito embora atualmente ele esteja mitigado por uma série de outros princípios, como a função social do contrato. E como função social do contrato, a gente está querendo dizer que o contrato não pode ser adequado somente para as partes que estão dentro dele. Ele não pode ser bom somente para o prestador e para o operador, ele tem que ser bom para a sociedade, ele tem que ser bom para o consumidor de plano de saúde. Então, um contrato que acabe gerando um preço muito elevado para o consumidor, pode ser que ele não cumpra a sua função social. Dentro desse aspecto do cumprimento de função social, e a gente começar a olhar também para essa relação de prestadores e operadoras, também sob o olhar do beneficiário, porque essa relação tem que ser boa o suficiente para não prejudicar o beneficiário na sua assistência à saúde, também a gente... Eu me perdi um pouco, mas, enfim, a gente acaba entrando na questão do dirigismo contratual. Em alguns momentos, a gente tem que estabelecer como que a cláusula tem que ser, qual cláusula que vai estar no contrato, e a própria lei nos dá essa atribuição, a 961, nos dá a atribuição de estabelecer as cláusulas contratuais da relação entre prestadores e operadoras, e isso foi reforçado pela edição da Lei nº 13.003, que fez uma... uma cresce na 961, ele alterou o artigo 17, acrescentou o 17A. E também é na esteira dessa Lei nº 13.003 que a gente está aqui, porque a gente fez todo esse trabalho em cima de uma análise dos efeitos que essa Lei nº 13.003 teve sobre o mercado, entendendo que em diversos pontos ela não chegou ao objetivo que ela tinha quando foi editada. Então, aqui, voltando aos pacotes, a gente tem aqui algumas premissas para a formatação do pacote, porque esse pacote é quando você pega diversos procedimentos, juntam em um único e remuneram uma vez só ao prestador. Então, existem umas premissas para que esses pacotes sejam elaborados. não é permitido às operadoras estabelecimento de protocolos clínicos que limitem a assistência aos beneficiários. Contudo, não há impedimento para a negociação de pacotes que tragam racionalidade para o gerenciamento de custos administrativos. É muito mais fácil para qualquer empresa gerenciar, faturar um procedimento do que cinco, seis, dez procedimentos que estão vendendo o pacote. Isso é uma questão simples e, eventualmente, vai ser mais fácil até para o próprio prestador. Contudo, a utilização de critérios meramente econômicos para a definição de pacote visando apenas a transferência de riscos e sem qualquer interface assistencial não deve ser incentivado. Isso, como eu falei ontem na Catec, isso seria aquela situação em que a operadora meramente pega três procedimentos e somam. Um procedimento custa um, o outro custa dois, o outro custa três. Então, eu vou pagar três. Um mais dois mais três é igual a três. Não que não seja possível você somar os procedimentos e o valor total pago ser inferior à soma deles. Mas você não pode fazer isso meramente pela argumentação de que você está cobrando uma vez. Quer dizer, tem um outro fator aí. É o fator da utilização, da frequência. Existem outros fatores. Também, sempre pensando na ótica do beneficiário, como eu já expliquei aqui. Os pacotes, eles não podem ser utilizados como mero instrumento de redução dos valores a serem pacos pelos operadores. É isso que eu falei. Aí, ontem na reunião, foi até debatido que isso tem uma relação muito grande com os procedimentos autogerados, porque, especialmente na oftalmologia, é muito comum que as clínicas de oftalmologia tenham os aparelhos nos seus ambientes e, como forma de custeio, acabem gerando exames desnecessários. Isso é uma conduta que, eticamente, é reprovável e a gente já conversou isso ontem, que é uma situação que essa não seria a melhor forma de resolver. A melhor forma de resolver seria encaminhar mesmo aos conselhos, para que os conselhos deem tratamento a essa questão ética, que não é realmente uma questão contratual. Mas, enfim, a gente viu como opção desse tema nos nossos debates essas três. Inicialmente, a gente discutiu sobre quem deve fazer os protocolos. Os protocolos podem ser feitos pelas operadoras ou elas têm que ser feitas pelas entidades? E aí, o CFM ele traz a tona com a lei de criação do próprio CFM e também as resoluções internas deles, que hoje eu estou falando especificamente do CFM que eu sei que é onde efetivamente existe essa questão do protocolo, mas pode ser que os outros conselhos também tenham em suas gerências de criação. Então, a lei de criação prevê que são eles que devem fazer os protocolos clínicos com o auxílio das entidades por eles indicadas. Então, muitas vezes são as sociedades das especialidades AMB que elaborem esses protocolos. Então, nesse contexto, uma das opções é, pode sim usar pacote, mas esse pacote tem que estar de acordo ou observando esses protocolos e diretrizes que são determinados pelos conselhos barra entidades por eles designadas para tal. Outra opção seria que as próprias operadoras poderiam fazer desde que seguissem questões técnicas fizessem uma análise de busca por evidências enfim, fosse uma questão técnica e não uma questão meramente econômica. Eles teriam que demonstrar, ó, o meu protocolo é por isso porque tal entidade, tal, o, a entidade reguladora da Grã-Bretanha diz que é assim, então eu adoto a dela ou o artigo tal publicado na revista tal indica esse protocolo e esse protocolo é seguido nos países A, B e C, enfim, não pode ser simplesmente eu estabeleci um protocolo com os meus auditores e entendi que esse é o recomendado. E os critérios ali, os itens B e C são bem semelhantes em relação à questão do pacote, essencialmente eles teriam que ser determinados indicados pelas entidades médicas. O item 13 a gente está falando das dificuldades de negociação contratual de uma forma mais geral sobre o contexto da dificuldade mais do relacionamento da comunicação entre as partes do que propriamente das questões específicas que a gente vai ter a partir do item 4. Então a gente tem aqui essas premissas contratuais que é a autonomia da vontade que é mitigada pela função social do contrato como já falei antes o dirigismo contratual como garantia da observância dos interesses públicos no relacionamento entre operadores e prestadores de serviço bem como atribuição legal conferida em NS pela 9961 e pela 3003. O panorama atual que a gente tem é parte a parte relatando dificuldades homéricas de relacionamento prestadores salientam dificuldade em discutir pontos de discordância essencialmente eles trazem para a gente o argumento de que os contratos na prática são contratos de adesão eles não podem negociar cláusula nenhum o contrato chega para eles ou você assina ou você não vai prestar serviço para a nossa operadora por outro lado as operadoras argumentam que os prestadores quando recebem uma proposta de contrato eles simplesmente eles não assinam os contratos eles tentam pôr preços acima dos praticados no mercado e usam essa não assinatura como uma forma de pressioná-los devido a ação da NS e de outros órgãos e entes estatais a NS entende que nessa relação inicialmente falta diálogo em muitas situações nós temos questões que estão muito para ambas as partes mas elas não têm a iniciativa ou a vontade mesmo de sentar e discutir para chegar a um ponto menos ruim para ambos então a gente tenta em primeiro lugar fazer um incentivo a essa conversa além da nossa norma a gente quer tentar aproximar as partes como a gente tenta aproximar as partes eu já falei em diversas oportunidades dentro do GT de remuneração na Catec e em outros fóruns da Adidas que a gente está estudando isso foi uma proposta que o Rodrigo trouxe logo que ele assumiu a diretoria de tentar trazer para dentro da saúde suplementar a utilização de meios alternativos de solução de conflitos isso já estava sendo estudado já chegou a ser estudado pela Adidas em momentos anteriores e a gente nunca conseguiu implementar e a gente quer dessa vez ver se a gente consegue e a forma como isso vai ser feito ainda depende de estudo a gente tem alternativas que a gente não vai traçar agora mas envolvem câmaras externas de mediação envolvem eventualmente a participação da ANS ou não o financiamento conjunto das partes isso a gente vai discutir em outro momento mas é uma opção que nós temos e aqui eu esqueci de mencionar mas as opções nem sempre elas são excludentes às vezes a gente pode adotar três opções duas opções e isso é um caso clássico uma opção aí não exclui a outra elas se somam opção a opção B seria instituir obrigatoriedade um canal específico de ouvidoria para atendimento aos prestadores de serviço hoje essa obrigação já é prevista pela ANS para consumidores para atendimento ao consumidor não é propriamente não é apenas um canal de atendimento canal de atendimento da operadora com prestadores já existe a maioria das operadoras já mantém contudo é um canal que tem aquelas atribuições de ouvidoria de diagnosticar problemas internos e agir para resolvê-los é o canal que vai funcionar também como uma segunda instância quando o prestador chegar lá na digamos primeira instância fizer uma reclamação no canal e não receber um retorno ele vai procurar ouvidoria e dizer olha só eu fiz essa queixa aí para o canal de vocês eu não recebi nenhum retorno então estou aqui cobrando isso estaria dentro uma das possibilidades seria aproveitar a estrutura que a gente já tem conforme a RN da ouvidoria que a gente editou eu não me recordo o número agora então é uma das opções essa questão que está aí na letra C a possibilidade de negociação coletiva estamos aguardando o posicionamento da procuradoria só para esclarecer a negociação coletiva é possível o Cade admite que é possível o que a gente está questionando a procuradoria é a possibilidade de prever na norma uma obrigatoriedade ou alguma forma de incentivar a negociação coletiva nessa relação fora daquilo que a gente já sabe que é possível dentro dos preceitos do Cade que é desde que não sejam utilizados instrumentos de segurança e produção que os mais notáveis são a greve e o descredenciamento em massa aí o item 4 4.1 a gente já começa a falar da glosa sobre faturamento o que a gente entende sobre glosa atualmente ele é um instrumento legítimo ele deve estar previsto no contrato suas regras vão estar lá e ele está dentro do contexto da auditoria contratual ele está previsto na RN 363 e existe uma vedação na súmula normativa número 16 de 2011 sobre a utilização das glosas lineares que são aquelas glosas que basicamente são feitas para manter o fluxo de caixa estável na operadora chega no final do mês eles começam a glosar os procedimentos porque passou aquela previsão de despesa assistencial que eles tinham para o mês é um exemplo que pode se dar na glosa linear esse é vedado a INS já instituiu no IDSS de 2017 que está para ser divulgado que teve um atraso por conta de uma série de mudanças metodológicas e que geraram dificuldades para todo mundo não só para a gente para as operadoras mas também para a gente do processamento esse IDSS está para ser divulgado ainda de 2017 mas já contém um indicador referente a glosa esse indicador ele mede por alto sim eu não vou dar uma explicação do indicador até porque eu não saberia fazer isso da melhor forma mas por alto ele mede se o nível de glosa das operadoras ela está acima ou abaixo do nível de média do mercado como tudo então um operador específico ela está acima ou abaixo da média do mercado então parte da nossa regulação vai levar em conta esse indicador da glosa além disso a gente já está levantando dentro da NS eu vou pedir agora para o Júlio que é da GEPIM dar um panorama rápido para vocês que a gente está levantando outras possibilidades de análise que nós podemos fazer com os dados que a gente já recebe através do padrão TIS tem análises que a gente pode fazer e que vão dar um reforço muito grande nessa questão da glosa pela questão da transparência passar a chamar aqui o Júlio bom dia a todos nós estamos recebendo essas informações da NS é conhecido como monitoramento no mercado são as informações que as operadoras de plano de saúde enviam mensalmente à NS essa obrigação iniciou em setembro de 2014 então nós já estamos com mais de 3 anos 3 anos para 4 anos de obrigação dessas informações e especialmente nesses últimos 3 anos de 2016 17 18 a qualidade da informação vem melhorando bastante o que nos dá mais segurança e mais tranquilidade para fazer diversos estudos em cima dessas informações como o Gustavo falou o IDSS parte dos indicadores do IDSS 2017 já está se utilizando dessa base de dados do TIS do monitoramento para calcular diversos indicadores um deles é o indicador de glosa que ele falou o recado que a gente queria dar para vocês aqui é mostrar que esse indicador que o Gustavo falou ainda é uma ponta do iceberg que a gente pode fazer com as informações esse banco de dados se transformou num banco de dados muito rico tem informações de todo o país nós estamos consolidando todas essas informações e vamos iniciar não só a regulação na ANS utilizando essas informações como já estamos disponibilizando para a sociedade também em geral informações dessa base de dados e estamos iniciando nesse ano agora de 2019 o envio dessas informações para o Ministério da Saúde também para compor uma base nacional juntamente com as informações do SUS do Sistema Único de Saúde para nós vamos ter praticamente tirando aquele atendimento privado que não houve reembolso por operadora de plano de saúde somente esses atendimentos ficariam fora dessa base de dados reunindo todo o atendimento do SUS com todo o atendimento da saúde suplementar inclusive nos casos de reembolso então nós estamos apresentando nesse slide aqui algumas variáveis que a gente considerou relevantes para a realização de estudos referentes à goza nós temos ali nós recebemos das liberadoras o município que é o F do prestador executante por exemplo então a gente sabe qual é a região que foi feito aquele atendimento nós temos o tipo de prestador que tem através do cadastro nacional de estabelecimento de saúde do Ministério da Saúde sua classificação em vários tipos de prestador tem o tipo de guia e nós temos a guia de consulta de internação guia de SADT guia de tratamento odontológico são os tipos de guia que compõem o padrão tis aquela data do protocolo de cobrança é a data que a operadora recebe o aviso do prestador então nós sabemos em que momento ela recebeu a cobrança ou o aviso do prestador de serviços temos também as datas de pagamento quer dizer uma cobrança pode ser feita um pagamento pode ser feita um pagamento apenas em uma parcela ou em mais de uma parcela o Gustavo se referiu a glosa linear etc a gente pode ter condições de verificar que por exemplo embora uma guia tenha sido rejeitada num primeiro momento uma parte daquele valor num momento posterior ela é totalmente paga e a gente pode então analisar esse comportamento também que seria o que a operadora tem um comportamento que sempre glosa uma parte por exemplo e depois de um determinado tempo ela liquida aquela cobrança dá pra gente fazer esse tipo de análise o valor informado daqui é o valor cobrado pelo prestador o valor pago e o valor de glosa o que as operadoras não enviam para a MS é o motivo das glosas nós temos informação de valores de glosa mas o motivo da glosa fica entre prestador e operadora e aqui na segunda coluna desses lá nós citamos alguns possíveis estudos que a gente pode fazer essas glosas então está citado ali variação de ocorrência de glosa por tipo de prestador ou de guia aqueles tipos de prestador que a gente falou que está linkado diretamente com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde o tipo de guia eu já falei consulta internação etc variação por UF município do prestador então a gente pode fazer uma análise regional no país uma análise geográfica onde está acontecendo qual é o percentual em cada região do país a gente pode chegar ao município muito facilmente com essas informações quantidades com valor de guias com valor de glosas com pagamento integral foi isso que eu falei há pouco quer dizer aquelas guias percentualmente do mercado que aconteceram glosas regularmente e que no final de um tempo de um mês de dois meses acabam sendo pagas o que isso representa o que isso significa no país também podemos fazer por períodos do mês por sazonalidade vamos dizer a gente pode identificar um período no ano ou um período em cada competência onde acontece mais o percentual de glosa maior ou menor o que é importante a gente saber é que como a qualidade da informação melhorou muito nos últimos anos o IDSS foi um fator importantíssimo para melhorar essa qualidade dos dados as operadoras se preocuparam não só em cumprir a obrigação de enviar a informação para a INS mas também de enviar com qualidade porque nem toda crítica que a gente faz na recepção dos dados naquele momento da recepção a gente pode fazer uma aferição de todos os itens de qualidade isso a gente tem que ter com uma base mais completa para fazer cruzamentos de informações mas com a utilização do ISS a partir do ano de 2017 e de 2018 também vai ser utilizando a base de informações do padrão TIS houve uma preocupação e está havendo uma preocupação muito grande das operadoras em melhorar a qualidade dessa informação isso vai ser bom sobre todos os aspectos não só sobre o IDSS como toda a utilização dessas informações no planejamento de saúde em nível nacional eu acho que rapidamente é esse o recado que eu queria dar sobre essas informações do TIS agora que é o tema que é a pauta da reunião da apresentação mas a partir disso a gente pode fazer muito mais outros estudos e análises sobre essas informações vou voltar para o Gustavo aqui para ele complementar obrigado 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 Júlio dentro dessas informações desse mundo de dados que a gente recebe do padrão TIS a gente tem uma série de iniciativas na verdade de debates internos que ainda não viraram iniciativa por absoluta falta de tempo de informações que a gente pode extrair e apresentar de uma forma sistematizada para a sociedade tem informações muito interessantes mas que a gente ainda não conseguiu fazer agora com o TIS com uma base cada vez mais confiável a gente tende a aprofundar mais ainda os debates e efetivamente colocar essas informações em prática de qualquer forma os dados todos aqueles que não são restritos em relação a sigilo estão disponíveis em dados abertos e pessoas que se disponham a fazer estudos e tenham essa expertise mesmo de análise de dados eles podem já baixar esse dado na área de dados abertos da INES para fazer seus próprios estudos aqui com relação a Glosa a gente traz as opções manter a regulação do tema apenas através dos indicadores e de outras informações que possamos vir a ler essa especialmente essas que o Júlio falou pode ser que mais para frente identifiquemos algum outro tipo de análise que possa ser feita pode ser que mais para frente a gente entenda que algum tipo de informação tenha que ser prestada no padrão X e fazer uma atualização do padrão enfim isso vai ficar uma questão de uma análise técnica se a gente vir a necessidade mas a ideia dessa opção é que a gente ainda não tem a condição pelo fato da gente não ter feito ainda a leitura do indicador e não ter feito também a leitura conforme essas propostas que o Júlio trouxe nós não temos muito bem como aferir o efeito que essa medida teria para o mercado então talvez pode ser que seja suficiente apenas eu manter essa essa leitura de indicadores tomando iniciativas baseadas na leitura deles se eu vejo que uma operadora está com uma conduta de praticar glosa linear que eu posso ver por exemplo se eu no período do mês verifico que as glosas acontecem nos últimos 10 dias é um indicador não é determinante mas enfim é um indício eu posso agir em cima dela se eu verifico que as glosas estão muito focadas numa unidade federativa só eu vejo que talvez seja um problema ali e por aí vai tem uma série de leituras que podemos fazer a opção B seria promover alterações pontuais essas alterações iriam visar basicamente fazer com que a glosa esteja tenha esteja prevista no contrato uma penalidade específica para o acontecimento de glosas quer dizer hoje a glosa está lá no contrato está prevista mas o que acontece se o operador de glosar não acontece em geral não acontece nada não tem clausas de penalidade então a gente obrigar essa existência de clausas de penalidade outra possibilidade é prever e também aqui não é uma possibilidade que não é excludente mas prever a impossibilidade de se glosar procedimentos previamente autorizados nos exatos limites das autorizações dados por exemplo o prestador solicita a realização de uma cirurgia digamos assim que prevê o uso de três parafusos o prestador vai lá e usa cinco parafusos então a autorização foi dada para três aqueles dois parafusos extras eles podem ser discutidos tecnicamente no âmbito de uma auditoria mas os três inicialmente propostos não a operadora teria que pagar outra possibilidade o monitoramento das glosas através de indicadores calculados pela NS ou por entidades externas como eu falei nós temos os dados abertos esses dados são inúmeros eles podem ser lidos tanto por nós quanto por outras entidades que tenham essa expertise de hoje está muito na moda essa questão de analytics então você fazer uma leitura uma análise dos dados não necessariamente precisaria ser agente mas essa leitura ser usada como forma de como subsídio para a regulação é uma possibilidade ela foi trazida até no outro dentro da reunião da Catec vou para o item 4.2 que é a aplicação irregular de reajuste e condutas verificadas da NS em que há indício de burla na aplicação do contrato então aqui atualmente a NS reconhece a autonomia das partes para negociar os reajustes bem como a forma como isso se dá o índice da NS disposto em 3004 ele só se aplica nas hipóteses em que é previsto o contrato apenas a livre negociação naqueles contratos que estão previstos livre negociação mais um no acontecendo a livre negociação e não chegando a um consenso a um acordo a um índice subsidiário e aí esse índice subsidiário a nossa regra não determina qual é não diz se vai ser o IPCA não diz se vai ser uma fração do IPCA e GPM não determina nada então se tiver um índice lá disposto o contrato tivesse sido assinado ele está válido esse é o atendimento atual a NS estabelece regras gerais de contrato contudo por se tratar de uma relação privada não pode cumprir nenhuma das partes a cumprir o que está acordado por ausência de atribuição legal se a operadora embora a gente entenda que é infrutífera a livre negociação passados 90 dias de livre negociação não tenha se chegado o consenso a aplicação do reajuste devesse ser automática nós não temos atribuição legal para impor a operadora isso então hoje essa questão a gente não tem como analisar internamente o ultrapassado o prazo da livre negociação não sendo alcançado o prazo ou a coordena das partes o reajuste deve ser aplicado de forma automática que é o que a gente entende que deveria ser mas não necessariamente é o que acontece existe até contratos que determinam que o prestador tem que solicitar a aplicação de reajuste e isso vai ser analisado pelo operador então como opção a manutenção do entendimento vigente sem aprimoramentos se a gente entender que isso é suficiente essa opção de não fazer nada ela é padrão nas análises de impacto regulatório então ela sempre não está aí porque sempre é uma alternativa então isso não é nenhum indicador de que a gente vai fazer isso ou não é só as opções que a gente vislumbrou mesmo que são possíveis de colocar numa análise de impacto a previsão normativa de cláusula de reajuste incerta no contrato que deve apresentar todas as informações necessárias para o seu cálculo de modo claro o objetivo de fácil compreensão sobre pena de ser considerada cláusula não escrita e por conseguinte culminar na adoção do índice de reajuste definido pela INES e que é o IPCA mais o fator de qualidade qual é a lógica dessa previsão às vezes o índice subsidiário não é um índice específico não é um índice facilmente aferível você não tem previsibilidade quando você não tem previsibilidade daquele índice expresso no contrato esse índice não vale é um pouco na linha do que a gente fez com a RN389 de transparência que é a chamada PIN transparência INES que é a PIN é PIN SS é portal de informações do perenciado da saúde suplementar eu não me lembro exatamente ele tem uma seção nessa norma ela fala da obrigatoriedade das operadoras disponibilizar informações para que as partes especialmente as empresas contratantes elas possam verificar a adequação do reajuste anual que está sendo previsto pela operadora e dentro dessa leitura de variáveis ele poderia efetivamente negociar um reajuste mais a contempo então a gente já recebeu até feedback de que a gente precisa rever essa norma no sentido de tornar as previsões mais específicas a ponto de facilitar a análise das empresas mas isso é um outro momento que provavelmente a gente vai fazer em algum momento mas a ideia é a mesma é o prestador poder olhar o contrato e saber como o reajuste vai ser calculado e ter uma previsibilidade de quanto que ele receberá ao final daquele período que o item 5 não tem muito que se discutir a gente chegou à conclusão que isso é uma questão mais operacional nossa a questão da utilização da TUS e do TIS obviamente se a gente continuar recebendo contratos com a definição dos serviços em desacordo a gente vai continuar autuando operadores em relação a isso mas não é uma questão que a gente acha que a gente precisa reforçar na contratualização item 6 a rescisão contratual tendo em vista diversos subsídios levantados pela Adidas nós verificamos que a motivação e a comunicação da rescisão o prazo de comunicação da rescisão são hoje as principais queixas então por exemplo como motivação nós temos questões aí que estão ainda obscuras quando o prestador recebe uma ele tem um contrato de prazo indeterminado ele recebe uma proposta de reajuste que diz assim eu vou dar um reajuste de 0,1% de IPCA e ele não aceita o que a operadora faz em seguida muitos dizem que a operadora manda uma carta de esquerenciamento dizendo que está fazendo uma recomposição da rede etc etc então ele através de um motivo justo quer dizer um motivo plausível pela norma que é em 365 de você fazer uma substituição de rede por uma questão que é meramente negocial foi oferecido reajuste e esse reajuste não foi aceito então isso a gente tenta proibir de alguma forma é uma é uma das coisas que nós tentamos vislumbrar uma solução e aqui a gente tem que discute também a questão do uso do poder dominante ela foi existe uma publicação bem incompleta do CAD que faz uma análise do mercado da saúde suplementar ele olha sobre o aspecto do prestador e também da operadora ele reconhece a existência da utilização desse poder dominante quer dizer da imposibilidade de uma de uma força negocial para ambos os lados ele pondera é claro que é muito mais frequente do lado do operador do que do prestador mas não pode negar que existe também essa situação especialmente em mercados pequenos onde o prestador tenha quase que o monopólio de determinadas especialidades a gente já tem na nossa norma alguns mecanismos que coibem um pouco esse exercício do poder dominante notadamente eu trouxe aqui a 365 que tem que traz a necessidade de substituição e aí a gente pode em algum momento discutir também se a 365 precisa ou não de revisão não é o escopo dessa câmara mas isso não altera o fato de que qualquer norma que a gente venha analisar que precisa de uma melhoria a gente vai se debruçar e eventualmente fazer e a gente ainda tem a rei 259 que traz os prazos de atendimento como que essa norma ela coíbe essa prática se a operadora começa a diferenciar muitos prestadores ela não vai conseguir cumprir os prazos de atendimento e aí vão começar a ser multadas pela INS por questão de negativa de cobertura eventualmente vão também cair no monitoramento da DIPRO e vão ter suspensão de comercialização de produtos e obviamente quando você não tem prestadores você vai ter menos cobertura vai ter mais problemas esses problemas podem também vir a refletir na própria questão judicial e quanto maior a judicialização maiores são os prejuízos isso é claro ninguém duvida disso ninguém questiona isso então as opções sempre manutenção do entendimento vigente ou a previsão no normativo de que o instrumento contratual celebrado entre operadores e prestadores de serviço imponha penalidades a ser aplicada ao contratante que descumpre o prazo expressamente estipulado de notificação da restrição lateral do contrato outras soluções podem surgir podem surgir de momento analisando nossas atribuições foram as que a gente visualizou não impede que vocês tragam outra impótese nenhuma aqui a gente tem a questão da subnotificação que eu falei no início como um problema que a gente enfrenta até para diagnosticar os problemas do mercado se a gente não recebe denúncias a gente não vai saber o que está acontecendo então se a gente recebe denúncias em número reduzido a gente não vai entender que aquilo é um problema do sistema mas a gente vai entender que isso é um problema pontual então quanto mais denúncias a gente receber de mais fontes de mais prestadores melhor vai ser para a nossa análise de dados então como é que a gente pode fazer para que os prestadores eles tenham efetivamente aquele impulso para fazer a denúncia que eles não sintam aquele receio de fazer a denúncia por questões de represária então como a Simone mencionou aqui na apresentação uma das questões que a gente está analisando é a a utilização de um canal utilizando um pouco o sistema que já é utilizado pela Difis e um pouco na lógica do que o sistema da Difis faz mas não sendo eu vou aqui reforçar porque senão eu vou acabar sendo apetrejado depois lá pela Simone e pelo Rodrigo não é uma NIP embora a gente esteja usando como base o próprio sistema da NIP então essa seria uma das alternativas a gente tentar facilitar o ingresso da denúncia do prestador e a forma como é feita a análise por nós é outra questão aqui que a gente tenta superar é a questão de quem vai encaminhar essas denúncias como elas vão ser encaminhadas se vai ser encaminhada por entidades por prestadores individuais por prestadores individuais como a gente pode fazer uma análise preservando a individualidade e o sigilo que esse prestador às vezes necessita então nós temos como opção não fazer nada sempre a abertura desse canal que é uma coisa que está em andamento já então é uma opção que vai ser implementada em algum momento e a possibilidade da recepção de denúncia anônima e como que a gente pode fazer para que essa denúncia anônima efetivamente nos traga subsídios para que a gente possa apurar uma infração quer dizer essencialmente é tentar estabelecer alguns dados mínimos e que a gente possa utilizar preservando o sigilo da parte sem que isso prejudique a nossa apuração a gente vai fazer uma consulta à procuradoria para ver como é que a gente pode tentar fazer esse planejamento e aqui eu tenho um slide sinteticamente de como a gente pretende implementar em sede de piloto ainda essa questão do canal ela está nesse sistema eu ressalto que isso é uma questão temporária a gente vai depender de uma fase de elaboração em TI de sistema então toda a questão que envolve TI vocês sabem não é trivial então a gente não tem como fazer uma coisa para ontem a gente querendo fazer a coisa o mais rápido possível a gente tenta fazer um piloto para que a gente já comece a ver como a questão vai funcionar e até para facilitar a elaboração do sistema para que ele seja especificado da melhor forma possível a metodologia que está descrita aqui nesse slide é basicamente a mesma que foi utilizada quando do início da NIMP e é basicamente também a metodologia utilizada pelo Persos quando ele foi implementado em alguns pontos que é a de escolha de alguns algumas empresas algumas operadoras para participar como voluntário mas vamos lá a ideia desse piloto seria criação de um e-mail para receber demandas dos prestadores um e-mail específico dentro da agência a gente fazer com que as operadoras designem na sua esfera interna alguém que seja responsável por lidar com essas demandas responder essas demandas seria estabelecido um prazo de envio da resposta da operadora e um prazo para o feedback do prestador e havendo um consenso nessa fase a gente ia fechar a demanda como um caso resolvido e não havendo um consenso ele ia seguir para a nossa análise e poderia vir a resultar numa representação que é a atuação o alto de infração é a imposição de penalidade a administrativa para o operador no primeiro momento a gente ainda está pensando se a gente vai fazer adesão voluntária como eu falei ou se a gente vai fazer para todo mundo ou se a gente vai escolher voluntários escolher entre aspas voluntários o item 8 dentro da Catec a gente não vislumbrou possibilidade de colocar no contrato das operadoras com prestadores algum item que fosse possível de fazer uma pacificação nessa questão sem ao mesmo tempo violar por exemplo a questão da autonomia do profissional então a gente acabou optando por deixar fora da contratualização essa essa questão da OPME e por isso a gente não traz qualquer opção aqui a gente acabou entre aspas arquivando essa opção dentro da Catec então isso foi o que foi discutido esperamos discutir muito mais coisas ainda a Catec teve um foco esse foco foi cumprido foi dentro daquele foco que a gente orientou todas as nossas discussões é dentro daquele foco que a gente ainda vai fazer uma última reunião isso não impede que a gente venha receber novos temas para debate que a gente abra novos ambientes de discussão futuramente para discutir outros pontos a gente está sempre aberto a esse tipo de atuação agradeço aqui mais uma vez a presença de todos agora nós vamos dar todo o segmento até algumas apresentações que foram solicitadas a nós e depois vai ser aberto espaço para debate para que todos vocês se manifestem sobre a nossa apresentação e sobre as apresentações que serão feitas aqui de apresentação se eu não me engano da Unimed do Brasil da ANB da ANAP não sei se tem mais alguma vamos seguir adiante obrigado 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 uma vez senhores essa apresentação que o Gustavo fez ela já se encontra no site da ANS lá na parte da audiência pública número 14 que é a audiência pública onde nós estamos entrando na ANS participação na sociedade audiência pública audiência número 14 vocês podem encontrar essa apresentação em todos os slides prosseguindo com o evento vamos às apresentações escritas temos cerca de sete apresentações escritas a serem feitas aqui acho que a gente pode adotar essa metodologia a gente permite as apresentações e após as apresentações a gente abre o debate sobre cada tópico específico vamos para a primeira apresentação do Daniel da Unimed do Brasil do Paulo pois a apresentação ela praticamente ela é autoexplicativa se vocês acompanharam a questão assim o nosso posicionamento da Unimed do Brasil do sistema é primeiro de reiterar a necessária mudança na forma como nós colocamos ontem o Catec de renovação dos serviços prestados pelo hospital e clínica com a devida repatuação do Câmara criando prejuízo isso eu acho que é bem claro desde o nosso posicionamento nós entendemos o que tem que haver a uma mudança do modelo tudo aqui se iniciou não estamos falando só da resolução 02 do CEMER estou falando de toda a legislação que está inclusive da recomendação do Ministério Público para a INES e os termos do inquérito civil que vocês sabem que está ocorrendo que define e eu vou mostrar mais adiante o que nós estamos referindo aqui a questão o problema é que o CEMER ele tem um modelo de regulamentação que ao nosso ver não só ao nosso ver da AGU e outras interpretações sobre a lei 10.742 ele está ele não está ao encontro daquilo que define o seu artigo 5 e é isso que nós queremos mostrar inclusive o parecer da Divulgacia Geral que eu mostrei rapidamente e a consequência disso foi justamente essa que eu já apresentei em outros eventos aqui que é esse problema ou seja nós temos aqui o preço de mercado no medicamento vou dar um exemplo aqui rápido a drozedrona que tu compra 80 centavos a ampola o próprio governo compra inclusive a mais baixo no pregão só que a tabela do CEMER descobriu esse teto do mercado é 63 reais e é isso que as revistas acabam publicando às vezes até valores maiores que eles e assim por gente que tem diversos exemplos nós estamos falando 900 por cento 7 mil por cento e assim por diante que é uma situação acho que até rebeixatória em nosso país certo e aqui são outros exemplos não vou ter tempo de mostrar mas o problema também é que contaminou um outro mercado que é o mercado dos insumos hospitalares dos materiais hospitalares então porque isso nas revistas especialidades que aqui foram mostradas eles colocam valores totalmente acima muito acima do valor de mercado por quê? porque eles cada marca à medida que tem uma diferença entre o valor de aquisição e o valor teto de venda ou que vai referenciar no caso hospital para cobrar da operadora ou seja do privado nós estipulamos que vai ser preferido então quanto mais caro eu registrar ficticiamente nessas revistas mas eu vou ser preferido porque elas vão dar a referência para a cobrança lá na conta na conta então nós estamos falando de equipos que tu compra 16, 88 mercado e lá está referenciado que é 712 reais e assim por diante 2 reais para 77 15 para 559 reais quietas e assim eu não vou ter tempo de entrar mas isso tudo vai ficar à disposição de vocês então 40 reais um kit de caderno de novecental para 810 como se então essa diferença e se alguém pegar um novo produto para concorrer com isso aqui ele vai preferir botar mil aqui mesmo que ele cobre 50 então o hospital prefere pagar 50 mais caro mas vai ter uma diferença maior no momento da vermelha desse insumo e isso então o quadro é autoexplicativo então isso eu acho que não dá mais para continuar isso é um estudo que a gente podia ficar nem ter discutido por que isso chegou dessa forma e esse modelo é um modelo que realmente nós devemos condenar como sociedade aqui é um parecer da advocacia geral da união dizendo que há na lei dessa dois elementos suficientes para que o semédio venha a fazer o ajuste negativo de preços então esse se você me perguntar depois por que isso não andou depois eu explico não tem tempo agora mas é uma conclusão da AGU que a semédio até hoje não está cumprindo e essa é uma questão porque ela entende que não tem na lei subsídio para isso e que nós contrariamos tanto é que o Ministério Público entrou com uma ação civil pública que está em andamento e vocês vão ver aqui declarar a unidade por a possibilidade detectada no TCU de 41 medicamentos e aí o semédio isso aqui é de 2009 já tinha editado quanto a questão do hospital isso que está aqui escrito o hospital tem por objeto social a prestação do serviço médio para lá ou seja ele não tem como exerce como atividade principal nem mesmo subsidiário o comércio de medicamentos drogas ou tudo de saúde por outro lado tem direito de obter o paciente o reembolso do valor pago pelo medicamento utilizado na prestação do serviço médio para lá o reembolso deve ser compreendido como a devolução do valor de embolsado receber uma quantia maior que as embolsadas significa revenda e não por volta e é basado nisso que esse estudo que essa situação lá criou um problema nós somos uma operadora o conjunto é nosso operador também nós temos mais de 120 de hospital não querendo prejuízo nossa razão pessoal tem que ser boa isso onde ficou claro na nossa reunião nós queremos é resolver a questão e uma das propostas a mudança inclusive é que essas revistas sejam banidas da nossa relação revistas que fazem a indução a inflação contrária induzir a inflação acho que tem que ser banida da nossa relação a nossa relação ser uma relação de dar valor ao serviço prestado com qualidade é isso que nós temos que mudar a relação com isso a nossa indicação lá no início então a UCMED esse é o ponto a ele é por esse motivo talvez que nós tenhamos aqui ele não está regulamentando do jeito que deveria regulamentar que é fazer o teto de preço máximo ao consumidor ou inclusive preço fábrico ligado à realidade do mercado e não do jeito fictício que hoje está como é demonstrado que tiveram esse insumo medicamento e que induziu também na área de insumos para lá então o ajuste negativo tem previsão legal como a gente está vendo inclusive a advocacia general não tem essa conclusão a falta dessa regulação estabeleceu no decorrer do tempo essa situação toda então a ideia essa é uma outra sugestão que poderia ocorrer porque como foi falado aqui os hospitais estariam com esse problema fiscal a história do inserio e tal mas eu acho que a gente não quer isso até porque também os estados eu acho que deverão entender que os hospitais principalmente os que atendem o sul eles têm que subsidiar um pouco da saúde suplementar para poder ter essa sobrevivência então a nossa ideia é que o semestre estabelecesse um valor médio até para facilitar a operação um valor médio real de mercado e saber que 20 a 30% realmente pode ser cobrado em função que tenha quebra tenha perda tenha a dispensação e o custo financeiro então eu acho que isso seria resolveria inclusive a possível discussão fiscal aí a questão do MDF e o CAG eles participam do ele tem função de simplesmente de fiscalização eles têm aqui não está hoje porque eu sei o doutor Hilton que estava ontem lá mas ele tem toda uma argumentação sobre essa questão e o que cabe eu acho que aí finalizando pegando o tempo meio curto que a ideia é nós operadoras prestadores hospitalares e clínicas reconhecer que há necessidade de mudança ontem parece que houve esse indicativo pela primeira vez que nós temos essa necessidade de mudança da pessoa claro que nós temos que preferir modelos que a gente muda a qualidade só que esses modelos de qualidade ainda nós temos um pouco nem todos os hospitais estão maduros ou nós mesmos maduros para fornecer mas até que isso a gente consiga estabelecer modelos tipo DRG outros que ser que a gente coloque na nossa pauta na nossa agenda e é óbvio que isso é importante precisamos de tempo dos dois lados precisamos de tempo precisamos de um mínimo um ano para que essa relação de mudança que haja essa migração que o valor vá para o serviço e não para dentro do medicamento porque quem está ganhando com isso é a intermediação quem está ganhando com isso é quem meia uma palavra que a gente não dá para dizer aqui mas que de certa forma coloca preço fictício em valores que não são reais isso está na revista vocês podem analisar isso não precisa nem provar e a ideia é essa ser pactuar valores com a pessoa do serviço compatível com os custos operacionais normais de ocupação e de situação claro quando a a estrutura ela é usada de forma otimizada não paga o desperdício então a ideia acho que é isso a ideia é essa acho que cumpri o tempo aí não faço que já me pautaram desde o início mas eu estou depois à disposição para qualquer deixa eu ver obrigado obrigado a palavra prosseguindo próxima apresentação Associação Médica Brasileira da M.B. a M.B. a M.B. a M.B. a M.B. a M.B. Bom dia a todos meu nome é Márcio Fortini eu sou diretor de assistência aos médicos da Associação da Associação Presidente de Medicina e nós queremos deixar bem claro a importância da audiência pública e deixar claro também que é uma oportunidade que a gente tem deixar bem evidente que a M.B. participa de todos os fóruns de todas as câmaras técnicas e já vem discutindo com a M.S. há muito tempo todos esses parâmetros e outros que são pertinentes ao nosso trabalho bom vamos começar aqui com os principais pontos que nós relencamos em relação à contratualização o baixo valor da remuneração a falta de clareza nos valores contratados prazo para pagamento as glosas reajustes e índices da M.S. fator de qualidade a imposição dos pacotes de consulta o descredenciamento sumário e motivado e o contrato padrão coisas que já foram apresentadas aqui pela M.S. bem pertinente aos temas bom o baixo valor de remuneração está bem claro a partir do momento que as operadoras em geral elas na verdade atuam com valores totalmente defasados se você verificar que uma consulta médica em junho de 96 era 30 reais e se você reajustar pelo N.F.C. a dezembro de 18 ela estaria em 118,98 nós temos o nosso valor referencial não é uma tabela mas é uma codificação de procedimentos que a partir de outubro ela estaria em 104,64 a grande maioria das operadoras pagam menos de 80 reais a consulta médica isso aí tudo já baseado em dados oferecidos e abertos pela M.S. para M.B. o valor de remuneração deve também ter acréscimo e um diferencial por critério de qualidade bom em relação a resolução normativa do N.I.A. 3 ela fala que os valores devem ser expressos em moeda corrente ou tabela referente existem práticas distorcidas pelas operadoras utilizando tabelas já ultrapassadas ou tabelas que já foram inclusive extintas aí algumas operadoras utilizam essa codificação para negociar e para tomar para si essa referência ok então deixar bem claro isso é um pouco rápido porque o tempo é um luxo os procedimentos médicos tecnicamente reconhecidos estão como eu falei na nossa codificação atualizada e vigente não é tabela é uma referência deixar bem claro isso aqui também bom prazo para pagamento muitos pagamentos ser ocorrido entre 60 e 90 dias da data do atendimento isso é comum da apresentação da fatura na maioria dos contratos a maioria dos contratos das operadoras pagam a partir de 45 dias a proposta da NB é pagamento até em 15 dias da apresentação da fatura com devido descorreção em caixa de trânsito é um absurdo você receber como procedimento dois meses depois isso é inviável bom o artigo 13 da resolução os prazos procedimentos para faturar pagamentos serviços devem ser expressos bom a glosa a glosa atualmente é um dos piores itens em relação contatual todo mundo sabe disso inclusive já foi dito isso aqui hoje não há clareza dos motivos de glosa não há receptividade quando questionado a glosa ou a forma para se recusar as propostas as respostas para os recursos não tem prazo e os prazos para pagamento da glosa que é considerado indevida assim reconhecida pelo operador não são previstos ou são vagos a resolução também a 363 tem pouca especificidade quanto a glosa a MBG enviou proposta para novatização específica eu trouxe o anexo da minuta mas não vou apresentar porque não tem tempo isso é para vocês verem quanto a MB está integrada e tem participado de tudo nós estamos muito conscientes e nós estamos dispostos a tudo isso que a gente vai apresentar aqui não ficar só no âmbito da INS hoje existem outras outros fatores outros locais que podem ser acionados e que realmente nos dê uma proteção vou deixar isso bem claro bom eu não vou me ater a ler a resolução a 363 mas ela ela estabelece algumas coisas no quinto no capítulo 5 estabelecer regras que impersam o acesso do prestador nas rotinas de autoria técnica de auditoria técnica ou administrativa bem como acesso a justificativas nas glosas e todas as outras que estão prelegadas no artigo 14 a rotina de autoria administrativa técnica deve ser expressa inclusive quanto a hipótese em que o prestador poderá incorrer em glosa sobre o faturamento apresentado e as outras prelegadas o parágrafo único é isso o prazo acordado para a contestação da glosa deve ser igual ao prazo acordado para a resposta da operadora isso não existe isso é uma vergonha desculpe eu nem sei vergonhoso bom reajustes e índices da INS apesar dos reajustes ser item obrigatório no contrato ainda há uma distorção com as formas de reajustes previstas nos contratos impostos dos funcionários médicos muitas operadoras têm proposto proposto fração de determinado índice reconhecido oficialmente para a correção de perdas inflacionárias como PCA NPC e outros é isso por exemplo propõe 20% do IPCA isso pra gente nós consideramos uma prática abusiva quando se trata de livre negociação previsto no artigo 12 da mesa resolução a 3 e a 3 a mesa tem sido usada de forma absolutamente distorcida quando é o término do período 10 livre negociação que impõe em caso de não acordo frações de índice de IPCA e IPCA entre outros porque já existe um acordo em relação a isso anterior que não é cumprido tal prática tem debilizado a aplicação do tal fator de qualidade que foi acordado também esse fator de qualidade ele existe é isso? então o que que fazem? é previsto a regulação da 3.64 e a NB tem de ser ilegal uma vez que a a instrução normativa 49 ela foi que é referente a livre negociação foi internamente revogada e substituída pela 3.6 até 3.64 um específico artigo 4 da mesma resolução e em ajuste definido pela INES então estou praticando uma coisa que é ilegal que não existe isso é muito claro pra gente isso isso é instrumento para que você realmente tome outras medidas que não estejam no âmbito da INES no entender da NB a livre negociação não deve prender outra forma de negociação assim o descrito no inciso 1 do artigo 4 da resolução normativa 3.64 deve ser indicado para houver previsão contratual de livre negociação como forma de reajuste por que isso? por que? fim do prazo dos 90 dias já tem isso enorme aplica-se o IPCA mais o fator de qualidade é isso? então o que acontece? fim desse prazo as operadoras estão oferecendo outros tipos de negociação então aí sim é admitida a previsão de livre negociação como forma de reajuste sendo que o período de negociação será de 90 dias ocorridos improrrogáveis contados a partir de 1º de janeiro de cada ano o que está acontecendo? fim do prazo vem outras propostas espúrias a grande maioria contrariando tudo que já tinha sido decidido antes aqui a instituição normativa não vou ler ela já está relugada a 364 ela fala a operadora deve utilizar o índice de reajuste definido para a INES conforme reajuste dos contatos escritos firmados com seus pensadores quando preenchidos ambos os critérios abaixo de negociação como única forma de reajuste não houver acordo entre as partes ao termo do período de negociação conforme estabelecido na 363 o índice de reajuste definido para a INES quando preenchidos os critérios expostos nesses artigos devem ser aplicados na data de aniversário do contrato escrito o IPCA deve ser aplicado e na realidade é o valor formulado nos últimos 12 meses fator de qualidade a INES propõe que o fator de qualidade seja também aplicado à remuneração é isso? também já propôs e representa a metodologia para a qualificação profissional por meio de programa da Comissão Nacional de Acreditação é o CNA dos médicos a imposição de pacotes de consulta já foi dito aqui a gente concorre o que foi elencado tem valor é isso e a gente chama atenção que a INES deve autuar os operadores que sejam adotando práticas ilegais e deve garantir proteção ao denunciante então a questão dessa imposição o nosso receio é o mesmo da agência os pacotes propostos caracterizam clara intenção de redução de custos frente ao grave risco de baixar qualidade do atendimento então isso é importante também a MP que tem de ser ilegal a proposta de valoração ao pacote que reduz valores contatados a gente dessa prática restringir a liberdade do exercício de exercício de atividade profissional do prestador sobre as reformas de reajuste que mantêm ou reduzam o valor nominal do serviço contratado já está quase bom a MP acompanhante que a INES monitore deixa eu voltar aqui deixa eu ver isso agora nós vamos proitava fotossom descredenciamento sumário motivado por não aceitar exigências ou itens abusivos do contrato ou adendo as provisões contratuais para a decisão não favorecem o profissional médico enquanto prestador contratado relação contratual geralmente assimétrica desigual e desequilibrada sendo o profissional médico a parte mais fragilizada do contrato por vezes e por suficiente atualmente não há normativo que obrigue o operador a informar a base cadastral dos prestadores dos hospitalares como foi dito aqui isso já foi discutido aqui já foi apresentado a MP compõe que a INES tem a base de credenciados não hospitalares de cada operador e que o descredenciamento do profissional médico e do operador só seja possível se houver um processo administrativo registrado na INES justificando esse funcionamento do prestador isso é uma garantia que a gente acha importante a MP propõe ainda que a INES monitora o descredenciamento em massa de prestadores após o período de negociação de reajustos por meio da base TIS isso é muito importante e é possível de se fazer o contrato padrão a MP solicita a INES um normativo para elaborar um contrato padrão de profissionais médicos pessoas físicas ou jurídicas e os operadores de plano de saúde pois atualmente muitos são contatos de adesão utilizados pela operadora que engariam para si um verdadeiro poder negocial nas esferas de reações jurídicas com predisposição do esquema contratual constituindo tal forma um verdadeiro poder normativo ditando as normas em poderes contratuais e impostos isso é uma realidade todo mundo sabe disso não vamos fingir que não sabemos muito obrigado que eu pretendo se falar obrigado Tomás com certeza vamos juntar a apresentação dos processos ao trabalho que aconteceu temos uma próxima apresentação da MB também doutor Guilherme na verdade eu vou ser breve vou dispensar a projeção de apresentação pegando o gancho dos exemplos dados pelo Márcio e até a apresentação muito bem feita pelo Gustavo acho que a grande questão aqui são umas premissas essenciais no papel DNS que a gente precisa refletir e reforçar dentre as propostas dentre a problemática e as propostas que o Gustavo apresentou existia sempre o primeiro item de não fazer nada manter a regulação e não fazer nada não é opção infelizmente não é e não pode ser opção está claro que a gente precisa revisar e reforçar algumas políticas no sentido de fortalecer o papel de agente regulador da NS eu acho que é isso que eventualmente pode faltar em alguns aspectos a NS se preocupa muitas vezes em fixar os critérios gerais de contratação mas eles são insuficientes eles são critérios gerais e aí eles tornam o possível na prática que as operadoras e os prestadores simplesmente se valam da sua autonomia e da sua liberdade de contratar porque não existe não existe alguém aqui acha que existe liberdade de contratar entre um médico e uma operadora óbvio que não então é aí que entra o papel do regulador então a NS tem que fazer parte desse processo regulando a atividade não é prevendo cláusulas gerais ela tem que entrar na minúcia do contrato evidentemente não podemos ter um estado extremamente regulador a ponto de retirar eventualmente a liberdade que é possível mas isso é necessário o papel da NS como regulador é necessário para que a gente evite as distorções das arbitrariedades que existem são várias e por exemplo a gente vê essa questão do reajuste hoje em dia o reajuste pelo IPCA só é aplicado conforme a regra da NS se a única forma prevista no contrato de reajuste for livre negociação não existe isso a operadora simplesmente impõe alguma cláusula uma cláusula virabolante uma fórmula inexequível e pronto fugiu-se da regra da NS quer dizer aí você chega no limite de que o prestador está sujeito a um reajuste de 0.2% do IPCA quer dizer o que é isso? você projeta isso no longo prazo o prestador está ganhando cada vez menos 0,20% do IPCA está tomando prejuízo e na outra ponta da cadeia a operadora de plano de saúde quando vai vender o seu produto sugere anualmente um reajuste de 18% não sei se todo mundo teve essa oportunidade mas eu sou advogado desculpa não me apresentei eu sou o Guilherme Moura sou advogado da MB recentemente a gente foi negociar a nossa assistência de saúde no escritório temos lá cerca de 40 vidas enfim e aí você imagina não um escritório de advocacia cliente de uma operadora de saúde vai ter liberdade de negociar o contrato que liberdade um absurdo não vou falar o nome da operadora mas sentou na nossa frente o diretor veio na nossa frente não negocia um centavo um centavo 18% de reajuste e nada menos quer dizer na ponta do médico ele impõe 0,20% do IPCA na outra ponta onde ele está angariando o recurso ele impõe 18% que liberdade é essa quer dizer então assim é aí que o papel da ANS tem que regular e nesse caso específico inclusive a operadora se nega a abrir os números então quer dizer me mostra por que você está sugerindo reajuste 18% ah porque foi o custo a inflação médica que aumentou tá bom mas cadê os números que a ANS manda mostrar não veja bem não mostra quer dizer é uma caixa preta é isso que a gente precisa evitar e coibir a ANS precisa agir agir agente regulador inclusive o Júlio compareceu aqui falou da glosa isso me chamou muita atenção as operadoras não informam o motivo da glosa como assim a ANS não sabe por que que a operadora glosa como assim o agente regulador não tem informação do porquê foi glosado gente isso aqui é um absurdo é um absurdo quer dizer aí se sugere que eventualmente alguns problemas das operadoras em algumas localidades pode ser que os prestadores abusem do poder econômico alguém aqui em sã consciência vai dizer que uma operadora de saúde que abusa do poder econômico no Brasil inteiro tá sendo penalizada porque eventualmente em alguma localidade ela tem uma dificuldade ela encontra ali um prestador que resiste a negociação quer dizer ainda que isso seja um tom alada cá não vou negar que esse ponto pontual essa questão pontual ínfima perto do que acontece no Brasil inteiro e é isso o poder dever da ANS de regular essas questões de entrar na minúcia e efetivamente prever um reajuste por exemplo decente e não deixar isso dentro da liberdade mas prever que vai ser um índice oficial de coerção tem que prever tem que prever senão a gente não vai corrigir nunca essa distorção esse problema não vai ser resolvido e eu lembro que o artigo 9 da lei 9656 prevê um poder dever da ANS enquanto agente regulador de suspender a comercialização de plano ou produto caso identifique irregularidade contratual econômico-financeira ou assistencial olha o poder que a ANS tem ela tem o poder de suspender a venda do plano de saúde se ela detectar algum desequilíbrio se a ANS pode o mais ela pode tirar do mercado o plano por que ela não pode agir antes regulando para evitar que as distorções aconteçam quer dizer os médicos não querem tirar os planos de comercialização enfim isso não é benéfico para o mercado sob nenhum aspecto mas quer dizer se a lei prevê o poder da ANS de fazer tomar essa medida drástica por que não regular as resoluções as questões necessárias para corrigir todas essas arbitrariedades existe a norma que prevê a possibilidade da ANS agir e ela deve agir é isso que os médicos tanto precisam ninguém vai duvidar que os médicos pulverizados em todo o país mais de 400 mil médicos são a parte fraca dessa relação porque negociação não existe o médico não consegue negociar com o operador isso é inviável eventualmente as entidades conseguem intermediar mas mesmo assim a questão é desigual sempre é desigual então a ideia aqui é justamente isso chamar atenção para a questão da autonomia da liberdade da função social do contrato que isso é muito bonito no papel isso é um discurso importante mas ele é pouco prático o dirigir o contrato atual que tem que ser reforçado e a ANS tem que exercer o seu papel de regulador e prever as questões específicas nos exemplos dados pelo Márcio para que essas arbitrariedades sejam enfim findadas aqui obrigado graças a Guilherme vou fazer um breve desatento aqui acho que a ANS está totalmente sensível a essa demanda exatamente acho que por isso que a gente está aqui hoje tivemos quarta reunião do grupo técnico convocamos essa audiência pública justamente para debater esses temas que a gente nem levantaram preferencialmente eu preferia a apresentação anterior que vem com propostas efetivamente acho que estamos aqui para debater propostas acho que os problemas já foram levantados como ela explicou muito bem a apresentação então peço também novas gestões de propostas efetivamente que nos encaminhem próxima apresentação ANAP e APRA MED em conjunto por favor Bom dia antes de eu começar com essa apresentação eu tenho algumas questões aqui que eu gostaria de ponderar considerando tanto a apresentação da Unimed enquanto da ANG em relação a Unimed vou me dispor aqui para conversar mais detalhamente com o doutor Paulo tem alguns conceitos que estão ali trazidos talvez eu possa não trouxe esse tema porque a ideia justamente não era ficar remoendo o problema era ser propositivo mas então eu vou me dispor a tratar desse tema especificamente com o doutor Paulo a resolução semédio 2 e todo o histórico e tudo mais que a gente tem alguns conceitos ali que não ficaram tão claros assim mas então gostaria de me colocar à disposição já desde já para tratar dessa questão tem algumas propostas ainda aqui que tanto a ANAP e a APRA MED elas são a favor da livre negociação entre as partes então temas relacionados por exemplo a definição pela agência de um índice de reajuste a gente já falou isso na Catec em algumas oportunidades mas só para deixar aqui claro que a lei 3003 quando ela foi editada ela atribui sim uma competência para a autarquia mas essa definição ela tem que seguir alguns critérios que orientam a atuação da administração pública de modo geral que são os critérios da necessidade da motivação da razoabilidade então a agência começar ela própria a definir todo o índice de reajuste a ser aplicado entre rede credenciada e operadoras a gente entende que isso pode causar um desequilíbrio no mercado que não necessariamente vai ser uma questão positiva então só para deixar reiterar esse posicionamento tanto da ANAP que representa os hospitais do país e da Associação Brasileira de Medicina e Diagnóstica que traz aí os laboratórios de imagem e análise clínica então só para reiterar essa questão também em relação a glosa e aos pacotes a gente também tem tanto a ANAP quanto a Bramédio tem um posicionamento também é mais ou menos nesse mesmo sentido é lógico o ideal é que o pacote seja constituído de forma técnica mas vincular esse pacote a qualquer determinação de qualquer órgão a gente também entende que pode trazer um desequilíbrio para o mercado porque o mercado quando ele começa a circular de uma forma demasiada ele pode acabar na verdade ficar desequilibrado em relação ao recurso de glosa também a gente entende que igualmente hoje em dia como bem apontado aqui pela própria ANS a gente começou agora a ter informações e levantar efetivamente os índices de glosa agora a partir desse ano a gente vai ter as informações agora então a gente novamente começar a regulamentar esse tema sem ter essas informações previamente também a ANAP e a Abra Média entendem que é precipitado sim então pedir um pouco mais de tempo para a agência a gente está numa proposta de elaboração de indicadores criamos um grupo de trabalho que se reuniu da última reunião da Catec até ontem cinco vezes em um mês para conseguir fazer levantamento eu estou trazendo o resultado dessa pesquisa aqui para vocês mas é uma prévia acho que outras coisas precisam ser trabalhadas então a proposta de estruturação de índices índices que consigam verificar retratar o que efetivamente está ocorrendo no mercado certamente vão subsidiar a agência por uma atuação fiscalizatória essa regulamentação excessiva regulamentação de índice regulamentação de processo de glosa e tudo mais a gente entende que pode trazer um certo desequilíbrio e o mercado de certa forma acaba achando aí uma saída vide o que aconteceu com o plano individual familiar tem uma regulação aí os preços são altos e o que aconteceu é que a quantidade de oferta de plano individual familiar diminuiu então o mercado acha sempre uma saída para esse desequilíbrio então de um modo geral a proposta tanto da da ANAP quanto da ANAP é de melhorias no padrão TIS e que se a gente tiver essa melhoria a gente vai ter condições de comparar indicadores ano a ano e verificar o que efetivamente está ocorrendo no relacionamento entre prestadores e operadoras de plano de saúde monitorar tudo isso que tenha sim um canal de comunicação específico não denominando de NIP e que também é uma proposta que a gente apoia bastante e que tem um aspecto operacional relevante essa proposta vem da ANB e a a Abra Média e a ANAP estão apoiando que é de que tem um rito célebre no COPIS para a inclusão não no ROL mas na TIS de novos procedimentos da CVHPM porque enquanto esse procedimento não é incluído na TIS a gente começa a ter um problema operacional de troca de informações entre operadoras e prestadores de serviços então a gente fez uma pesquisa em março agora desse ano mesmo 72% dos respondentes são da ANAP 16% são da Abra Média e 12% são tanto associados da ANAP quanto da Abra Média então aqui peraí deixa eu pôr meus óculos que ainda não enxerga então a gente fez algumas propostas de questionamentos para ajudar a construir esse indicador que vai trazer a fotografia do relacionamento entre operadoras e prestadores então com quantos prestadores operadoras os associados dessas entidades tem relacionamento a maior parte mais de 50% respondeu que mantém relacionamento com até 50 operadoras qual o percentual dessas operadoras a gente vai passar aqui para uma análise de TIS e faturamento utiliza a versão 3.03 que é mais atualizada 3.04 agora vai começar a ser exigida em junho só aí vê aí que a maior parte olha já é não é tão antiga 3.03 mas apenas 15% das operadoras utilizam a versão vigente efetivamente que é mais de 75% então a gente tem uma dificuldade na utilização dessas diversas versões da TIS pelas operadoras de plano de saúde se você pega aqui para 3.02 por exemplo você tem ainda 16% 12% dos respondentes falaram que mais de 75% das operadoras ainda usam TIS 22% praticamente dos respondentes falaram que entre 50% e 75% das operadoras usam a TIS 0.302 a versão anterior ali também a gente já teve uma redução do percentual de operadoras que ainda usam as versões anteriores para faturamento e obviamente aqui a gente tem um número bastante elevado de operadora que usa TIS para faturamento sim porque aqui a gente perguntou quem não utiliza e apenas poucos prestadores responderam que tem 25% a 50% das operadoras que não utilizam esse índice realmente é baixo quando a gente vai para demonstrativo de pagamento aí efetivamente a questão ela começa a ficar um pouco mais complexa e quando a gente foi consolidar esses dados na última reunião que a gente teve entre as duas entidades com técnicos efetivamente que tudo flui muito bem até o faturamento é que depois do faturamento quando a gente vai analisar a questão relacionada demonstrativa e recurso de glosa é que as coisas começam a andar um pouco mais devagar então ali a 3.03 a gente tem também entre 20% aí de operadoras que utilizam 20% dos respondentes responderam que 25% a 50% utilizam a 3.03 a maior parte respondeu que não e apenas 12% dos respondentes responderam que 75% ou mais operadoras utilizam a 3.03 para demonstrativo de pagamento a 3.02 a gente pode notar que a gente tem um índice muito maior de uso de operadoras que utilizam 50% a 75% a gente já tem 20% dos respondentes falando que ainda utilizam quando a gente pega as versões anteriores excluídas a 3.02 a gente já vê que o índice de utilização já é muito mais gráfico para demonstrativo de pagamento de 25% a 50% das operadoras 12% dos respondentes indicaram que utilizam versões anteriores e que não utilizam para demonstrativo já é muito maior de 25% a 50% das operadoras 22% dos respondentes indicaram que elas não utilizam nenhum tipo de TIS para demonstrativo de pagamento vai ter um índice muito mais alto e aqui também nos 75% a gente já tem 6,25% dos respondentes falando que não utiliza então o índice de não utilização é muito maior para demonstrativo do que para faturamento quando a gente vai falar de recurso de blosa também a gente tem ali uma utilização muito mais relevante da 3.03 para recurso de blosa muito provavelmente porque tem a 363 falando expressamente disso mas enfim a gente tem um número ali em torno um número mais positivo que a gente tem aqui entre 50% 25% e 50% utiliza 15% dos respondentes falaram que as operadoras utilizam quando a gente vai para 3.02 você vê que a massa aqui de 25% a 50% aumenta então tem uma utilização maior de versões anteriores da TIS também para recurso de blosa quando a gente vai falar da utilização atual aqui no recurso é um número muito mais positivo do que os anteriores dessas operadoras qual percentual não utiliza o padrão TIS envio do demonstrativo de pagamento ou não envia demonstrativo de pagamento então quase 70% dos respondentes responderam que até 25% das operadoras não utilizam ou não enviam 25% a 50% das operadoras 22% dos respondentes falaram que entre 25% e 50% das operadoras não utilizam também e a gente tem um número mais baixo aqui então há uma utilização mas a questão é do padrão que se utiliza acho que eu voltei bom das 20 principais operadoras com as quais mantém contrato de rede credenciada indiquem quantos há descrição expressa de prazo para recurso de glosa 53% então desconsiderando as 20 principais operadoras com as quais seu estabelecimento de saúde mantém relacionamento mais de 53% dos respondentes indicavam que tem previsão expressa para prazo de recurso de glosa novamente considerando os 20 principais contratos 20 principais contratos é relevante considerando que mais de 50% do perfil pesquisado tem relacionamento com até 50 operadoras então em quantos contratos a descrição expressa de prazo para pagamento pela operadora após a análise do recurso de glosa de 16 grande parte das operadoras indicam que há a previsão expressa para pagamento após o prazo de recurso de glosa de 16 a 20 53% dos respondentes até 5 em torno de 10% de 6 a 10 20% e de 11 a 15 também 20% ainda considerando os 20 contratos qual o prazo médio para pagamento ali de 31 a 45 dias deu 47% mais ou menos 46 a 60 dias 35% mais ou menos 76 dias ou mais deu 6% e aí o resto ali também nos outros dias ficou na faixa de 6% para os contatos com previsão de prazo de pagamento após a análise de recurso de glosa e quantas operadoras costumam cumprir esse prazo e aí é negativo porque por mais que o contrato preveja um prazo não tem o cumprimento de pagamento desse prazo de resposta da recurso de glosa você vê ali até 5 65% dos respondentes indicaram que até 5 operadoras considerando as 20 cumprem esse prazo e aí você tem depois de 6 a 10% falando que 22% 22% dos respondentes falaram que de 6 a 10 depois você tem 10% dos respondentes indicando que de 11 a 15 operadoras cumprem esse prazo o índice você vê que o índice de maior participação das operadoras é bem baixo ainda considerando as 20 principais contratos quantas operadoras possuem web service pra transmissão de XML de faturamento ali você vê o faturamento não é um problema a questão da remessa não é um problema o problema começa a aparecer depois quando você vê ali pra recurso de glosa então aqui pra faturamento você vê de 16 a 20 quase 60% dos respondentes estão indicando que tem web service de transmissão de XML pra faturamento quando eu vou ali pra pra recurso de glosa até 5 já reduz bastante e aí de novo é isso pelo menos o pessoal técnico que participou do grupo de trabalho conjunto que foi construído fala olha até o faturamento flui o problema é depois tá então acho que a ideia era trazer aqui tem também questões de glosas relacionadas às exigibilidades eles indicaram que mais ou menos são as glosas iniciais ah então o beneficiário ele tinha que ter internação hospitalar no plano ele tinha só um ambulatorial foi pro hospital ou o hospital atendeu por exemplo né um eletivo esse tipo de coisa então ali em torno de 21 a 50% das glosas iniciais 12% dos respondentes indicaram que é perpestor de legibilidade e de 0 a 20% 87 meio por cento indicado então é uma elegibilidade é uma questão que pelo visto não tá tão tão preocupante assim quando a gente pega a questão de autorização aí a gente tem também um índice mais baixo a maior parte dos respondentes fala que é de 0 a 20% a quantidade de percentual de glosa por conta de autorização de operadora tá então a ideia era trazer uma proposta inicial esse trabalho foi feito em um mês tá lógico que não é uma versão final mas acho que dá uma ideia do que o setor pode trabalhar e que tipo de atuação que pode com esses dados a ANS pode orientar toda a sua atuação e efetivamente fiscalizar e seguir com a sua atuação regulatória acho que é isso Obrigado Obrigado com certeza são informações que serão muito úteis eu peço para o Júlio subir para fazer uma consideração especialmente das versões do TIS que foram apresentadas a princípio falar sobre o padrão TIS pontuar inicialmente a questão de versionamento que a doutora falou a versão 3.04 tem um ano de implantação é até o ano que vem não é até junho agora por questões até de tornar obrigatória a terminologia de OPMR esse foi o principal fator que levou a gente a colocar um prazo de 12 meses para obrigatoriedade da implantação dessa versão 3.04 e a gente está dividindo em duas versões a versão que envia para a EMS agora passa a ser destacada da versão da troca entre o mercado entre prestadores e operadoras porque muitas vezes a gente faz uma mudança no envio para a EMS por exemplo e afeta a versão de todo o mercado então nesse último COPIS a gente decidiu sacramentar essa versão essa divisão de versionamento entre versão prestadores e operadoras e versão envio de dados para a EMS essas questões pontuadas aqui pela doutora quanto ao percentual de operadoras que atende um ponto ou outro do padrão TIS eu gostaria de fazer algumas pequenas considerações sobre alguns itens desses aqui principalmente demonstrativo de pagamento eu entendi que até o faturamento a senhora falou que vai bem quer dizer que o percentual é grande toda a parte de faturamento e demonstrativo que é o retorno demonstrativo de análise de conta e demonstrativo de pagamento são de implementação obrigatória por parte das operadoras não é facultativo tem algumas implementações de forma eletrônica que ainda são facultativas dentro do padrão TIS a nossa intenção é que tudo se torne obrigatório para não haver mudança de tratamento entre um operador e outro para algumas questões mas o faturamento é obrigatório e os demonstrativos de análise que a doutora falou que são demonstrativos de análise de contas e de pagamento e recursos de glosa também são de implementação obrigatória pelas operadoras o que isso quer dizer o prestador tem 50 ou mais operadoras no seu relacionamento tem que trabalhar com todos os operadores da mesma forma não pode uma operadora modificar a forma como recebe ou como retorna as informações naquele quesito e eu só queria ressaltar o seguinte quanto a a versionamento a última versão que a senhora falou ali da versão 303 é a última antes dessa nova que está implementada e o que acontece muito no mercado que a gente botou pelos dados e pelas até denúncias que surgem quanto a essa questão de versionamento é que pelo contrário grande parte das operadoras recebem outra versão por causa do prestador o prestador que ainda não se adequa à última versão do padrão porque que a gente tem como o que baliza essa nossa informação que a mesma operadora trabalha na versão 303 302 301 então por que que ela a gente entende que a operadora não gostaria de trabalhar em 3 versões 3 ou 4 versões se ela trabalha com um conjunto de prestadores na versão 303 que é a última ela tem condição de trabalhar com todos e é melhor para ela é pior para a operadora ficar recebendo versões diferentes o que elas pediram para a ANS no início do padrão foi que se a ANS obrigasse ela só receber na última versão vigente tá elas teriam os prestadores teriam muitos problemas com isso e a ANS acabou cedendo deixando a operadora claro trabalhar para receber na última versão mas a um ou outro prestador que não tem essa condição ainda ela tem como receber mas ela tem a obrigação de devolver sempre na versão que ela recebe por isso é mais trabalhoso para ela receber em outras versões tá quanto a eu não vou falar sobre o prazo de recurso de bolosa que não é matéria do padrão tá vou falar sobre a implementação do recurso de bolosa foi feito de forma eletrônica as operadoras tem que implementar mas o que a gente tem notado nas discussões com o COPIS que é o comitê que discute o padrão é que a mensagem precisa ser aprimorada tem algumas coisas que estão faltando no fluxo ainda e algumas operadoras alegam que embora tenham implementado o recurso aquilo ainda não está suficiente para elucidar toda a questão tá e uma questão só a mais no demonstrativo no demonstrativo de pagamento e quanto aos web services também o demonstrativo de pagamento no padrão TIS ele tem que ser provocado pelo prestador o prestador manda uma solicitação via eletrônica para receber como resposta o relatório demonstrativo de conta a operadora pode também ter um relatório no seu portal um PDF mas não atende a parte sistêmica da questão isso tem que ser feito uma troca eletrônica para o sistema de gestão dos prestadores receberem aquelas informações e processarem e o que a gente tem notado doutor é que muitos prestadores não fazem essa requisição quanto ao web service só para fechar finalizar web service são requisições pela internet são serviços web que a operadora tem a obrigação de implementar isso na época que a INS na versão 3.0 colocou como implementação obrigatória não era até então o web service não era de implementação obrigatória pelas operadoras até a resolução 305 passou a ser isso foi implementado por várias operadoras e o prestador não tem a obrigação de implementar agora se houver alguma operadora do relacionamento seja dos hospitais aqui falados dos prestadores aqui falados ou qualquer outro prestador em que o prestador tem implementado o web service e não recebe o retorno do operador isso pode e deve ser informado da INS e nós recebemos algumas denúncias e fizemos a fiscalização e vimos que não procedia infelizmente às vezes há uma denúncia sem ainda ter a devida aferição técnica da questão a operadora oferecia o serviço só que o prestador não tinha implementado o consumo desse serviço pela internet isso a gente verificou porque a gente entrou em site da operadora oferecido pela operadora para a gente verificar que ela tinha o serviço eram só essas as considerações que eu queria fazer mas não exime a INS de procurar aprimorar a sua fiscalização também eu acho que mas isso a gente a princípio no padrão TIS faz através de denúncias e faz através de encaminhamento no COPIS que é muito comum a gente receber essas informações no COPIS também só posso em relação aos motivos de glosa o grupo de trabalho continua lá porque vai ser apresentado no COPIS justamente uma revisão dos motivos de glosa que estão previstas na PULSO bem pessoal prosseguindo então agora vamos efetivamente aos debates eu vou abrir os debates ponto a ponto todos alguns inscritos que se inscreveram para falar inicialmente mas como abrimos apenas as aposentações eu peço que falem no tópico específico quando a gente for falar no tópico específico a pessoa se inscrever também fala sobre o tópico que estivemos comentando claro que já se inscreveram e todas as chamadas serão feitas estou perguntando aqui do tempo e todas as chamadas serão feitas conforme a ordem de inscrição tempo temos um minuto para perguntas e cinco minutos para exposições ok todas as inscrições quem já se inscrever levante a mão que o pessoal do apoio que o JP vai fazer a inscrição e vai incluindo na lista ok quero reforçar também todo mundo que for fazer perguntas ou falar que previamente se identifique para seu nome e a inscrição a qual pertence então vai ter que falar assim fugindo o tempo o primeiro tópico eu peço o primeiro tópico deixar os encaminhamentos o primeiro item é remuneração de materiais e medicamentos de uso hospitalar pode ser mais uma vez as inscrições peço o pessoal de evento por favor pode ser uma das pessoas por ordem de inscrição pode me esclarecer por favor os cinco minutos vai ser cinco minutos para cada tópico ou cinco minutos por pessoa aí você tem que falar sobre tudo entendeu vamos lá em relação as perguntas que foram feitas ou eventual questionamento um minuto por pergunta para a fala cinco minutos no máximo a fala total cinco minutos no máximo total sobre todos os temas a pergunta é essa é porque a fala vai ter relação a cada tema específico então por exemplo o primeiro item caso alguém me deixe falar sobre o primeiro item vai ter no máximo cinco minutos mas eu vou poder me inscrever várias vezes para falar cinco minutos de cada tema a minha pergunta é essa seria cinco minutos só isso só complementando as exposições a gente tinha uma exposição que estava escrita que não foi feita ainda então só vamos só complementar aqui do Dr. Marcos da Abrange então vamos fazer o seguinte pessoal aproveitando que alguns tem exposições genéricas que se relacionam a vários temas vamos abrir nessa parte da manhã para exposições genéricas temos a exposição do Dr. Marcos da Abrange da Laís da Abrange depois da Fena Saúde eu estou então se mais alguém tiver interesse fazer exposições genéricas eu peço o pessoal de evento fazer a inscrição eu só vou pedir para vocês a limitação de tempo você bem considerou em relação ao tempo no máximo cinco minutos de exposição tá ok? então vamos chamar então por ordem é Dr. Laís da Abrange depois vamos para os demais inscritos obrigada eu não tenho apresentação acho que talvez foi essa um pouco da confusão que foi gerada acho que quem não tinha vamos pegar aqui acho que quem não tinha apresentação eu falo que a gente queria falar genericamente eu queria tentar gastar os cinco minutos fazendo uma reflexão eu queria fazer um disclaimer eu não participei das reuniões da Catec então eu peço desculpa se eu errar em algum ponto aqui mas algumas reflexões eu comecei nesse setor em 98 então eu tenho mais ou menos a idade da lei eu reconheço que a regulamentação e a ANS em todo esse esforço trouxe muitos avanços para o nosso setor mas eu vi o Júlio falando sobre sobre o padrão TIS eu acho que esse é um sabe que eu reconheço muito o esforço a gente tem muito ainda para fazer mas a gente avançou muito no que a gente pode trazer de transparência de informação e informação é uma coisa que o setor precisa para ser mais eficiente mas eu também enxergo excessos sabe essa talvez seja minha reflexão e minha preocupação aqui com vocês hoje Gustavo e Daniel e diretores eu vejo muita preocupação existe uma dificuldade na relação comercial entre prestadores e operadoras eu sou médica também e eu reconheço isso não é fácil esse dia a dia da negociação mas eu acho que ela faz parte do processo o mercado privado uma relação comercial tem dificuldades nos seus momentos cruciais de negociação e ali que a iniciativa deve-se sempre ser preservada e quando eu vejo a exposição da ANS eu vejo muito mais a preocupação em defender um lado do que equilibrar essa equação equilibrar essa equação na minha opinião é deixar que o mercado é criativo como tem sido até aqui a rescisão de contratos tem uma série de uniguinidades de operadores para prestadores e onde está o poder de baganha é onde vai estar o lado fraco não necessariamente o lado fraco é o operador então eu acho que não tem dificuldades américas eu fiquei muito pautada ali também quando você falou tem dificuldades américas eu acho que não são américas eu acho que são dificuldades inerentes ao processo negocial no mercado livre o que é o nosso problema o problema regulatório que esse mercado tem é o custo alto e o custo alto ele é trazido que foi muito bem colocado quando você falou do reajuste da sua operadora mas o custo alto ele é trazido por uma série de ineficiências que o setor tem não existe relação linear entre o reajuste do honorário médico e o reajuste da operadora o custo da operadora e eu tenho eu fico à disposição de vocês para a gente aprofundar um pouco mais nessa discussão viu a IBB é mas eu estou eu estou me colocando aqui publicamente sou uma agência pública à disposição para a gente aprofundar que eu não vou poder fazer isso aqui mas o custo cresce por coisas boas ele cresce porque a medicina evoluiu porque a gente vive mais a longevidade faz pressão sobre o custo e não necessariamente ela é uma coisa ruim ela é uma coisa boa eu adoro pagar 18% quando eu sei que isso está significando mais qualidade mais acesso eu fico chateada quando isso não está sendo traduzido dessa forma e eu acho que todo mundo aqui a IB operadoras a brand todo mundo está aqui para defender o beneficiário e uma coisa que eu acho e outras coisas que não são boas como desperdício a alocação ineficiente de recursos que é isso que a gente tem que olhar atrás que é o que eu acho que essa informação ajuda como guia das boas práticas de remuneração lançado ontem pela própria Dides ajudou muito porque compartilha as melhores práticas a gente precisa falar sobre remuneração baseada em valor que é onde todos nós queremos chegar nessa nessa solução eu acho que o excesso de regulação a micro regulação ela não ajuda ela atrapalha ela cria complexidade administrativa ela cria custo operacional e ela aumenta custo final dos serviços é isso que a gente conseguiu aprender nessa história e o excesso de regulamentação ao invés de proteger usuários ele desprotege a mão pesada do regulador e a mão pesada do legislador desprotege o estatuto do idoso mostrou isso ele não aumentou o acesso do idoso à saúde e a regulamentação do reajuste do plano individual mostrou isso ela não ajudou as pessoas a terem melhores e mais planos individuais no mercado para esse recado que eu queria deixar obrigado só fazer um adendo antes aqui aos comentários feitos acho que a INS nunca nunca agiu dessa forma nunca agirá apenas um lado do setor a INS ela busca exatamente a sustentabilidade a INS busca exatamente a sustentabilidade desse setor acho que todas as razões que nós atuamos são amplamente debatidas são amplamente conversadas amplamente alinhadas esse ambiente demonstra muito bem isso acho que temos um ambiente com participação dos principais segmentos do setor então eu me permito discordar da afirmação da doutora Laís em relação em relação a essa atuação em relação a um lado só não é de forma de forma realmente verdade em relação se eu não me engano foi falado também acho que acho que essas são as considerações que devem ser feitas vamos para o próximo sindicato dos estabelecimentos de saúde do Ceará bom dia a todos sou Irene Sarenário sou advogada administradora e estou aqui representando o sindicato dos estabelecimentos de saúde no estado do Ceará é um prazer estar aqui e agradeço a oportunidade de estar dando voz a nós porque infelizmente a gente não tem esse assento no Catec e é importante a gente trazer o que está acontecendo lá no Nordeste lá no Ceará nós temos duas grandes operadoras que atuam no nosso estado e que elas dominam praticamente o número de vidas que temos lá e os nossos estabelecimentos eles vivem uma constante luta uma batalha realmente aonde a gente tem que estar tentando harmonizar esses polos para conquistar uma assistência melhor para os beneficiários recentemente a gente foi surpreendido por um modelo novo que um operador apresentou e eu queria trazer essa informação para os senhores apesar da gente já ter feito essa apresentação para a ANS foi um edital de leilão reverso isso foi apresentado lá para para as nossas para os nossos prestadores para que eles colocassem propostas já com um valor estipulado e isso não era só para quem não tinha contrato com essa determinada operadora quem já tinha contrato também teria que apresentar isso aconteceu em julho do ano passado foram descredenciadas 11 clínicas no final desse certame apenas três hoje prestam serviço para essa mesma operadora então assim a gente vê que apesar da gente ter todas as normas toda a legislação que realmente reconheço já foi um grande avanço nós não estamos conseguindo alcançar o objetivo principal que é manter essa equidade nós gostaríamos sim que a ANS como já foi dito aí dentro das opções dos itens que vocês colocaram de abertura desses canais de comunicação de novas medidas que possam atuar de uma forma mais eficaz eu queria ler para vocês se me permitem apenas alguns dos trechos desse edital de leilão reverso que a gente recebeu lá os contratos referentes aos serviços especificados neste instrumento serão reajustados anualmente em no máximo 50% do IPCA ou outro índice que vem a ser substituído a regulação não fala gente que é o IPCA integral IPCA mas é o IPCA para fins de apresentação de propostas fica estabelecido que o preço máximo dos exames é de tanto em caso que 410 reais a gente já tinha contratos com outros valores superiores e a regulação fala que não pode diminuir valor é olha isso constitui obrigações gerais da contratada sem prejuízos de outras estipuladas no contrato os exames de imagem deverão ser obrigatoriamente laudados por médicos radiologistas da cooperativa isso a gente recebeu lá outra outra atitude que a gente considera que não está legal que não está conforme a norma é a inclusão da sinistralidade aos valores do reajuste a gente tem recebido contratos contratos prontos que a gente não consegue apesar de muito tentar negociar com as operadoras a gente não consegue fazer a alteração dessas cláusulas são cláusulas engessadas e elas vêm com essa estipulação de inclusão de sinistralidade dentro do contrato eu tenho uma aqui para ler para vocês os valores relacionados aos serviços blá 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 serão deduzidos desse percentual de aumento a variação do custo assistencial médio no período calculado conforme a cláusula tal deste instrumento o que diz a cláusula o cálculo do custo assistencial médio dá-se a pelo somatório do valor total pago ao referenciado pelos serviços prestados aos beneficiários dividido pelo total de beneficiários que utilizaram esse serviço durante os 12 últimos meses anterior à data base isso está no contrato e a gente não consegue tirar ou assina assim ou você vai ser descredenciado direcionamento de atendimentos para a rede própria a gente tem isso lá também enfim nós estamos aqui tentando colocar isso para vocês e pedir que a AMS realmente atue e nos ajude também lá no Ceará a nossa luta lá pelo que eu ouvi até agora é igual no país inteiro então estamos aqui tentando dialogar e agradeço mais uma vez a oportunidade de trazer a voz do Estado aqui próxima contribuição Fé na Saúde Olá meio dia agora boa tarde a todos falando pela Fé na Saúde meu nome é Alice eu sou advogada em direito regulatório então vou fazer uma consideração genérica sem adentrar as especificidades do que vocês operadores e representantes do setor podem falar muito melhor a iniciativa da ANS é muito positiva e acho que isso é lugar comum discutir a temática e avançar houve uma primeira onda voltada a formalização para aprimorar essa relação entre os prestadores e as operadoras e agora a tentativa de se olhar para a execução e para o cumprimento as preocupações que eu trago elas são complementares aquelas suscitadas pela doutora Laís pela ANAP e pela Abramed e vão no sentido da mensagem que tem sido dada o meu olhar é muito mais um olhar de racionalidade efetividade e legitimidade do processo regulatório que está sendo conduzido e eu explico o porquê quando se criou a ferramenta Catec para que essas questões fossem discutidas foram colocados problemas ou questões na mesa e a ideia de se discutirem esses vários aspectos para a identificação de problemas regulatórios ela parecia muito positiva só que a só colocação de problemas ou de questões na mesa gera uma série de perguntas inseguranças incertezas dentre aqueles que atuam no setor e que se transformam em custos em angústias em ansiedade e aí me parece que isso foi de alguma forma potencializado primeiro porque esses problemas ou questões que foram trazidas elas são muito dísperes são desde a questão questões mais e aí o grau de amadurecimento dessas discussões também é muito dísperes em relação por exemplo a tabelas de referência de medicamentos e materiais já existem atores outros atores do Ministério Público e o Cade e uma discussão que me parece em que as premissas estão mais assentadas embora daí pra frente como isso vai ser feito pelo mercado ou não haja uma incógnita muito grande mas outros temas são temas em relação aos quais os agentes do setor aí falando pela Fena Saúde tiveram inclusive dificuldade de entender qual o propósito dessa discussão pra que a gente está assentado aqui discutindo aonde se pretende chegar e qual exatamente a questão que está sendo colocada e são questões ou temas que de modo geral afetam aquilo que é o coração que é o núcleo essencial da atividade econômica desses atores no âmbito de negociações e que foram trazidas para aquilo que num primeiro momento parecia um início de uma análise de impacto regulatório mas que no meio do caminho agora a gente já recebe a informação de que não esses já são problemas identificados então isso já teria passado a primeira fase de uma análise de impacto regulatório e agora a gente tem inclusive encaminhamentos que já são colocados na mesa pra quem está recebendo isso do ponto de vista regulatório se pergunta mas como que esses encaminhamentos são colocados sem que se possa fazer uma análise dos impactos desses encaminhamentos como que esses encaminhamentos são colocados se você tem negócios e relações comerciais que foram celebradas por períodos muito grandes de tempo e que agora se propõe que mudem 180 graus será que o setor não tem que ter mais tempo na linha do que a Napa falou pra trazer aqui soluções pra trazer possibilidades dentro do Hulk de quatro possibilidades ali nos parece que são ainda muito prematuras pra que isso possa avançar tudo isso eu tô falando não pra criticar mas pra sugerir que esse procedimento ele seja apresentado pra nós atores do setor de forma mais clara em linha inclusive com a consulta pública número 72 que vocês estão promovendo que me parece que é uma iniciativa excelente e que lá tem dito um passo a passo em relação às preocupações que uma normativa desse porte deve ter que é uma preocupação com transparência de objetivos de impactos de consequências isso tudo pra quê? pra que esse instrumento que hoje vocês estão chamando de CATEC que a gente não consegue saber bem se é uma análise de impacto regulatório ou não ela de fato sirva como um instrumento pra uma decisão que seja uma decisão boa e adequada e não pra que uma decisão já tomada ela seja simplesmente legitimada por um procedimento que tá pouco claro então a minha preocupação o meu discurso aqui que é complementado pelas várias disposições específicas é de mais transparência na apresentação pros atores do setor em relação ao procedimento e aos encaminhamentos que vão ser dados pela ANS Obrigada eu não sei se eu acho acredito que eu possa tranquilizar isso daqui não é uma a gente não tá ainda fazendo normativo isso não é uma fase não é o UIA é sim uma fase e por que que a gente tá apontando opções aqui? a gente tá dando encaminhamentos que foram discutidos dentro do Catec então isso é uma conclusão do Catec isso não é a questão normativa eu concluí do Catec nós faremos uma análise nós poderemos inclusive levar em conta outros problemas trazidos ou não quer dizer se ninguém se observa outros problemas a gente não avaliará outros mas a gente já tem problemas extras chegando então por que que a gente tem essas opções a gente tem que cumprir a Catec e a gente se a gente deixar tudo muito aberto dificilmente a gente vai conseguir chegar a um consenso a um acordo então a gente tenta apontar para as direções que nós vimos nós também não estamos fechados a receber outros apontamentos nós já deixamos claro ontem e hoje mesmo se forem deslumbradas outras opções essas opções serão levadas em consideração vai ter o Catec vai ter um documento final conclusivo e que vai ter toda a exposição todas as motivações que a gente teve e no momento posterior se isso virar uma questão normativa isso vai seguir um fluxo de RR sim diferente desse então e aí só para voltar um pouco na apresentação anterior também quando falam que a gente adota um viés por uma parte ou outra se a gente está diagnosticando que uma relação tem iniquidades a única forma da gente chegar a uma relação mais justa é colocando peso maior em cima de uma das partes que a gente tem que estar mais baixo não é questão de estar procurando é questão de tentar mesmo igualar a relação então essa é a mensagem que eu quero passar não estou aqui nós não estamos aqui para proteger prestador ou operador nós estamos aqui para tentar fazer a relação funcionar e nós vamos pesar a mão onde for necessário para que essa relação efetivamente funcione então é isso eu acho que cada vez que eu tinha que prestar até o momento obrigado Gustavo próxima contribuição se dá em geral bom boa tarde a todos as considerações que eu vou fazer aqui são complementares as que já foram realizadas aqui pelo doutor Paulo pela Laís representante da Fina Saúde mas antes de mais nada eu acho que é importante a gente deixar claro aqui que a gente tem total tranquilidade em dizer que a agência nacional ela vai sempre agir sim com o peso com a medida mas de acordo com a legalidade que ele e a competência que ele é atribuída lá pela lei 9961 e pela lei 9656 só fazendo alguns pontos e aqui eu acho importante eu vou focar em alguns pontos dentro daquelas propostas que a gente vem discutindo na ACADEC mas é importante dizer que focando complementando mesmo a fala de alguns colegas trazendo assim de forma mais generalizada diante do tempo que a gente tem aqui mas depois a gente ressalta em ponto a ponto com relação ao item 1 lá da ACMED e ao item 2 com relação aos pacotes acho que é um momento oportuno para a gente poder discutir então ficou pacificado assim entre todos nós dentro da ACADEC que o momento é rediscutir sim a gente tem que rediscutir lá ACMED 2 algo tem que ser feito uma mudança é necessária e isso tem que ser feito e agora como a gente vai fazer a gente vai acho que vem uma segunda etapa não sei se entre aquelas alternativas que foram colocadas qual é a mais adequada tanto com relação ao item 1 quanto com relação ao item 2 que trata-se ali do pacote por que a gente está falando isso porque isso tem tudo a ver tem uma consonância ali com a sustentabilidade que é um tema que a gente vem batendo toda hora a sustentabilidade do setor quem paga a conta é o consumidor então é importante sim que essa relação ela seja mais transparente né há exemplo do que vamos dizer assim só pegando aqui minha colinha né porque se não esqueço eu não acordo a gente tem que quem paga a conta tem que conferir a conta que a gente vai abordar aqui a questão da da Mosa né então tudo tem no final é o consumidor o maior interessado a sociedade é a maior interessada por isso que a gente tem que lembrar aqui que a função social do contrato ela tem que se fazer sim presente para atender esse interesse que é o do consumidor tá mas para isso passa-se por um processo ali que depende da negociação a interferência do regulador propriamente dito nessa nesse relacionamento pode muitas vezes ser prejudicial na medida que você vai botar um critério a ser seguido ali né uma linha então o ideal é que o mercado ele se funcione de forma livre né por isso que a gente aqui reitera é a a a liberdade do contrato autonomia do contrato lógico mitigada aí pela função social que é atingir o seu objetivo maior manter a sustentabilidade do setor tá com relação às dificuldades de negociação entre operador e emprestador a gente lembrou outra na reunião da Catec que existe já um canal de comunicação entre operador e emprestador e qualquer medida que for tomada aqui ela tem que ser observada e tem que ser tratada dentro desse canal acho que o aprimoramento que a gente tem que fazer nesse normativo ele tem que se restringir dentro daquela daquele ambiente tá e com relação ao PME que eu vi que na apresentação do Gustavo não trouxe nenhum encaminhamento eu acho que foi por falta meio que de entendimento desse tema dentro da Catec mas repetindo um pouquinho internamente com as nossas associadas a gente chegou à conclusão de que há sim aprimoramentos a serem feitos dentro dos contratos porque nessa relação entre operador e emprestador esse é o nosso ponto mais nevrálgico vamos dizer assim que é a relação ao PME a prescrição do médico em relação ao PME muito embora exista lá a resolução do Conselho Federal de Medicina dizendo que de odontologia dizendo que você tem que oferetar as três marcas de três fabricantes diferentes e isso muitas vezes cria-se uma certa resistência ou o próprio prestador cria mecanismo pra burlar esse tipo de procedimento então é importante que se tenha assim um contrato com o prestador o imperativo da junta médica que é uma outra resolução que a gente também brigou bastante aqui no ambiente do regulador pra que se tenha um processo pra que ela exista e seja garantida inclusive para a segurança do paciente então acho que a gente tem condições sim de fazer aprimoramentos com relação a esse item fica aqui a minha sugestão final nessa pequena exposição depois a gente vai falar um pouquinho mais dos outros vezes obrigada de fazer uma grande parte aqui em relação ao processo que está falando da Catec a gente fala muito que a Catec fala muito que na audiência pública a gente não tem que entender o AIR ele não é um documento feito uma nota especificamente o AIR é todo um processo de revisão ou não de uma regulação da agência quando a gente instaurou a Catec qual foi o nosso objetivo foi debater problemas regulatórios que estavam chegando a gente com base em informações esses problemas foram levantados através da construção de uma nota técnica que está disponível no site da INES elencando todos os problemas e quais os fundamentos que nós chegamos para chegarmos a esses problemas esses problemas foram levados à primeira reunião da Catec foram convalidados pelas duas entidades ali presentes inclusive a Fena Saúde do Júlio da Franja todos convalidados os problemas abrimos prazo para negociação de novos problemas não nos foram encaminhados sendo óbvio que isso não são os únicos problemas que nós temos nesse relacionamento mas não foram nos apontados outros então nós começamos o debate acerca desses problemas nós não estamos debatendo aqui mudança em norma não estamos debatendo mudança em fiscalização estamos debatendo os problemas e eventuais soluções que devemos apontar e caminhar para esses problemas é óbvio que caso o encaminhamento seja qualquer tipo de normatização qualquer tipo de regulação aí sim será feita uma nota com todo o impacto em si de cada opção normativa de cada opção que a gente pretende normatizar e essa nota será colocada como de prática pela INS em consulta pública ou até mesmo ser realizada uma nova audiência pública que vai ser amplamente debatida em relação a fatos concretos mas o que nós estamos debatendo aqui são encaminhamentos em relação a problemas regulatórios que sempre foram levantados e nunca foram debatidos nunca tiveram a coragem de votar na mesa e que vamos debater esses pontos propostas então essa é a grande questão então eu estou ouvindo muitas entidades falando sobre questão de transparência eu desde já discordo de todos os documentos da Catec inclusive as atas de reunião todas as reuniões são gravadas são colocadas lá a INS sempre ficou aberta a receber qualquer tipo de contribuição mas eu queria deixar isso bem claro isso não é uma audiência pública pré-resolução normativa da INS a gente não está aqui com esse propósito a gente está com o propósito de debater problemas e chegar a soluções peço por favor a próxima apresentação próxima contribuição Corém RJ Boa tarde a todos é um prazer estar aqui hoje inicialmente porque o Corém RJ nunca participou de uma audiência pública da INS nós queremos agradecer essa oportunidade porque nós tratamos de profissionais de enfermagem eu gostaria de colocar algumas situações aqui o ano passado nós fizemos um fórum de home care e cooperativas inclusive solicitamos a presença da INS e muitas home care e cooperativas e não foram não se fizeram presentes esse ano nós estaremos repetindo o segundo fórum e temos a certeza que os senhores poderão estar presentes porque é muito produtivo eu vou fazer alguns questionamentos em relação a esses serviços o guia prático da contratualização da INS ele não consta a menção a home care portanto não tendo normatização que dê garantias que não haverá precarização de trabalho que o repasse as operadoras fazem ao prestador de serviço no caso que é o home care para pagar os profissionais de enfermagem regularmente contratados os quais recebem todos os direitos trabalhistas isso não se aplica aos precarizados que o home care contrata que são os cooperativados e esses profissionais eles tratam dos pacientes que são os beneficiários dos planos de saúde hoje o porém vem aqui a público denunciar que a maioria do home care terceiriza a prestação de serviço para cooperativas que além de não repassar o valor contratual do plano retém em média 70% além da taxa de contribuição associativa em clara fraude a CLT e ainda forçando o profissional técnico de enfermagem a constituir um MEI que contraria a lei 7498 que é a lei do exercício profissional que determina que os técnicos e auxiliares de enfermagem trabalhem sobre a supervisão do enfermeiro solicitamos que a ANS faça constar uma nota na nova resolução que se vier a fazer um artigo que determine mínimo que o plano de saúde e a home care que precarize as relações de trabalho tendo em vista a necessidade de estancar ou diminuir a quantidade de denúncias éticas que o Conselho Regional de Enfermagem recebe em seu Departamento de Ética referente às relações de trabalho precarizado entre os profissionais de enfermagem e a home care cooperativa prestado serviço é uma causa enorme prejuízo ao beneficiário dos planos que além do profissional de enfermagem é o mais prejudicado que é o paciente tá então hoje porém vem aqui de público colocar essas questões que nos incomodam e muito porque nós tratamos de profissionais de enfermagem nós não tratamos de plano de saúde mas nós recebemos denúncias inúmeras e nós o tratamento que nós damos é o tratamento ético e normalmente os planos de saúde eles comparecem para denunciar porque a única forma que a cooperativa tem de receber os valores dos home care é fazendo uma denúncia do profissional de enfermagem que muitas vezes ele não procede e não acontece na cariação e na avaliação da 370 que é a resolução do conselho regional de enfermagem do conselho federal de enfermagem o profissional ele é denunciado ele consta no nada consta dele um processo ético onde ele não consegue trabalhar e quando a gente termina essa instrução processual o profissional não foi prejudicado porque é um prejuízo que o plano ou a cooperativa trata para receber o valor porque o paciente o maior prejudicado ele fica sem a assistência porque o profissional de saúde profissional de enfermagem recebe muitas vezes um plantão por 12 e 24 horas 75 reais essa é a prática das cooperativas que pagam o profissional de enfermagem e a gente sabe que eles não recebem isso das operadoras então por isso que a gente aqui vem nesse momento colocar que nos colocamos à disposição para discutir isso com o Corém e solicitamos de antemão a ANS uma reunião com o conselho e também vamos oficiar essas denúncias a ANS para que sejam tratadas porque nós não temos canal e o profissional de enfermagem está cada vez mais prejudicado porque a precarização e os baixos salários que muitas vezes nos domicílios eles têm que inclusive passar uma noite ou 24 horas sentado numa cadeira sem nenhum nenhuma condição de trabalho onde muitas vezes a home care não repassa para o plano de saúde eu agradeço a oportunidade embora seja atípico o que vocês estão tratando mas como nós somos conselhos de enfermagem nós somos convidados e a gente está usando a oportunidade muito obrigada então vamos para a última exposição dessa manhã a gente vai para o almoço mês de meio retorna depois e continuamos com internais inscritos ok peço só para vocês se atirem ao objeto da audiência ao objeto da audiência que é o relacionamento com prestadores em contratualização próxima contribuição para a minha saúde boa tarde boa tarde a todos obrigado aí pela participação eu fiz uma um resumo aqui eu vou todo o macro para o livro para a gente tentar atacar as principais dúvidas eu acho que parte desse anseio são muitas ações interdependentes que estão em andamento na INES neste momento a gente tem por um lado agenda regulatória tem Catec então fica no setor dúvidas de como é que essas coisas estão se encaixando como é que estão os prazos a coordenação dessas dessas questões e como a gente veio talvez com uma expectativa me corrijam se eu estiver equivocado mas para a audiência pública para debater uma norma então pelo menos esse não é uma crítica uma expectativa versus realidade então talvez as nossas expectativas também não estivessem alinhadas o que a gente percebe qualquer ação que se tome aqui ela gera impactos diferenciados é um setor que não é homogêneo diferenciado empresas grandes pequenas nordeste sudeste qualquer ação ela vai produzir repercussões que a gente não sabe direito qual vai ser o peso pode ser muito grande para uma empresa em uma região e pode ser zero para outra então a necessidade que esse impacto regulatório que a SAIR tente examinar e eventualmente antecipar esses efeitos secundários que a gente não olha no momento mas como a Liz trouxe aqui mais cedo no longo prazo ele acontece como foi no caso dos fundos individuais a gente tentar resolver uma coisa muito rapidamente mas esquecendo que no longo prazo o mercado vai se ajustar de uma forma ou de outra os agentes vão interagir e chegar a um novo equilíbrio é assim que funciona uma economia de mercado dito isto a Fena Saúde não traz aqui sugestões dentre as propostas elencadas eu acho que a gente agora entendemos bem o processo entendemos que não temos que escolher dentre as alternativas colocadas aqui neste momento algumas claramente a gente já está já pode antecipar a questão das tabelas que já foram colocadas aqui eu acho que o conceito do setor de operadoras é muito alinhado temos uma distorção temos que corrigir mas o mercado as operadoras negociando com os prestadores vão chegar a esse novo equilíbrio já estão chegando inclusive já estão resolvendo este problema estou botando problema entre aspas porque nem todos os nossos problemas estão ali talvez tenha uma lista até maior de problemas a questão dos pacotes também que a agência fez uma apresentação essa semana elaborou um guia acho que estamos avançando na direção correta estamos alinhados com a agência inclusive no conceito de diferenciar pacotes de protocolos clínicos uma coisa é uma relação comercial outra coisa são diretrizes protocolos uma interferência uma ação das entidades competentes então são coisas separadas acho que conseguimos alinhar acredito eu nesse conceito avançando um pouquinho mais nas negociações coletivas imagino que nós não tenhamos espaço para regredir a uma proposta de economia estatizante de que não haja essa interação pelo contrário a gente tem que valorizar e priorizar da força da liberdade das entidades para que os agentes econômicos consigam negociar de forma efetiva porque aí a teoria econômica mostra muito bem isso os economistas aqui sabem disso o mercado vai chegar a uma solução mais eficiente do que uma intervenção estatal guardadas aí as questões de falhas de mercado que não necessariamente estão em casa aqui os problemas regulatórios e por fim a questão da glosa me parece que a agência ainda está avançando na identificação desses estudos eu acho que a gente tem tempo ainda para ver se tem sazonalidade inclusive a INS tem os instrumentos hoje de proibir e te apenar quem está usando dessa prática de forma indevida isso vai aparecer no balanço em algum momento então nesse overview geral acho que esses quatro pontos a gente já tem pelo menos o não para algumas medidas e os outros a gente tem que tentar estudar mais e ter mais clareza nos possíveis impactos dessas medidas essas eram as minhas considerações obrigado Obrigado Sandra vamos então para o nosso lugar de almoço vamos deixar aqui o meu dinheiro e vamos retornar para o nosso O que é isso?